Oi, 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 boa tarde a todos, na qualidade de presidente da comissão de turismo e desporto, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de conhecer e debater o tema, revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu. A presença, a presente audiência pública teve origem no requerimento número 257 de 2013, de autoria do deputado professor Sérgio Oliveira, aprovado pelo plenário em reunião ordinária no dia 3 de abril passado. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor à mesa os expositores, o senhor secretário nacional de Políticas e Turismo, do Ministério do Turismo, senhor Vinícius Lumertes. Lumertes. O senhor presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, Roberto Ricardo Vicentino. A senhora diretora de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do ICMBio, Giovana Palazzi. O senhor chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Luiz Pegoraro. O senhor prefeito do município de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. Aplausos Gostaria de também pedir a presença aqui na mesa do autor do requerimento para presidir junto comigo aqui essa audiência pública o deputado professor Sérgio Oliveira Aplausos Antes de iniciar as exposições quero fazer o seguinte esclarecimento de acordo com o regimento interno desta casa o tempo reservado para o convidado é de 20 minutos podendo o prazo ser prorrogado só sendo permitido a parte durante a prorrogação a palavra será dada ao autor e menos à comissão respeitada a ordem de inscrição em prazo de 3 minutos dispondo os convidados do meio tempo para a resposta serão permitidas a réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogável peço portanto a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos em virtude da importância desta audiência pública informa a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados permitindo a interação com o público perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio da nossa secretária informe que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista vossas excelências somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos tendo interpelado igual tempo para responder facultados às réplicas e tréplicas pelo mesmo prazo vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes informa ainda que não haverá a parte durante a exposição dos convidados em virtude da importância desta audiência pública informa a todos que o evento será transmitido pelo portal que já foi falado agora passo a palavra ao senhor Vinícius Lumerts secretário nacional de políticas de turismo do ministério do turismo o senhor dispõe de 20 minutos secretário muito obrigado muito obrigado muito obrigado deputado presidente da comissão de turismo e esporte deputado Romário do estado do rio de janeiro é impossível não dissociá-lo da imagem de fã estando ao seu lado pela sua performance na história do futebol brasileiro no ano de copa sempre é um sentimento de brasilidade de brasileiro que eu diria traz a minha reflexão um peso até um pouco maior diante de algumas considerações que eu gostaria de fazer prefeito Reni com quem nós estamos trabalhando deputado Romário num projeto grande em Foz do Iguaçu nosso companheiro e parceiro de jornada doutor Jorge Luiz Pegoraro com quem eu tive prazer de com quem eu tive prazer de percorrer o parque e deputado professor Sérgio Oliveira o autor desse requerimento nossa saudação e reconhecimento Giovana Palazzi nossa parceira uma co-irmã num trabalho que nós estamos desenvolvendo senhores deputados e ainda mais componentes dessa audiência aqui nesta Câmara de Turismo nessa Comissão de Turismo um trabalho que visa construir uma estratégia nacional na relação entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Turismo nós estamos construindo essa relação não sem antes eu de afirmar os nossos pontos aqui de convergência em relação a esse esforço dessa comissão relatar o nosso posicionamento e o posicionamento do Plano Nacional de Turismo que foi recentemente publicado pela Presidência da República será objeto de decreto em mais cerca de 10 dias coloca no âmbito do turismo deputado Romário os parques brasileiros como prioridades os parques brasileiros os parques naturais brasileiros como prioridades nesse sentido nós temos um grupo de trabalho conjunto com o MMA conduzido pelo secretário Roberto Cavalcante pelo MMA e por mim pelo Ministério do Turismo estamos construindo essa agenda parques para a Copa e parques para o planeta quando nós falamos de Plano Nacional de Turismo nós estamos olhando para um futuro no qual o Brasil poderia ter uma posição de destaque no turismo para além da posição que ele tem hoje hoje o Brasil é o sexto maior mercado de turismo pelo Fórum Econômico de Turismo pelo WTTC e nós ousamos imaginar que em 2022 nós poderemos ser o terceiro para isso nós precisamos desenvolver algumas potencialidades que estão no Plano Nacional de Turismo como prioritárias parques naturais é uma o litoral brasileiro e as orlas brasileiras são outras e os centros históricos são outras para mencionar três sobre as quais nós estamos aceleradamente nos concentrando são os potenciais que nós temos o conjunto de vantagens comparativas dos parques brasileiros e o conjunto de vantagens comparativas do turismo brasileiro ele pode se comparar àquele conjunto de vantagens comparativas que nós observamos no passado que se transformaram em vantagens competitivas que apareceram ao longo do tempo na nossa indústria da agroindústria nós temos potencial e hoje temos uma realidade na agroindústria no turismo nós temos potencial principalmente no turismo internacional mas temos um potencial muito maior na questão dos parques nós estamos num país no Brasil que nos últimos dez anos criou mais unidades de conservação do que todos os países do mundo todos os países do mundo não criaram o contingente de unidades de conservação que nós criamos no Brasil o nosso tamanho colossal e continental e a biodiversidade brasileira nos colocam no mundo no âmbito do estudo de competitividade das nações no turismo no mundo é verdade em 51º lugar na competitividade do turismo mundial porque nós temos problemas de infraestrutura nós temos problemas de atenção em vários níveis de governo de compreensão da população sobre a capacidade que o turismo tem de elevar a renda nacional nós temos dificuldade porém esse estudo mostra que em 140 países tem um item no qual nós somos número um e é o principal que é belezas naturais e belezas cênicas o Brasil é o número um no planeta em cultura nós estamos bem somos o 23º e poderão ser devemos subir 10 posições mas em belezas naturais e belezas cênicas nós somos o número um somos o número um a posição do ministério do turismo nessa relação com a MMA é uma posição de que nós podemos pelo diálogo compor buscar um entendimento sobre modelo modelo porque se nós olharmos os Estados Unidos por exemplo os parques americanos tem 150 bilhões de dólares de faturamento por ano para o povo americano 300 milhões de visitantes quando nós voltamos para o Brasil o que nós vemos na nossa realidade de parques no que diz respeito ao turismo e ao turismo educativo ao turismo científico também em termos de faturamento em termos de movimento econômico uma realidade que se restringe àqueles parques realmente de impacto que foram os concessionários e o número um entre todos este então na verdade esse é o nosso melhor modelo tem necessidade de aprimoramento podemos melhorar mas nós temos que ter cuidado no Brasil às vezes nós somos tentados a mexer no que funciona e não no que não funciona nós temos tanta coisa para fazer funcionar e esse é eu peço cuidado eu não estou dizendo aqui que eu tenho resposta eu tenho gente cuidado esse é um parque que tem uma concessão que tem um milhão e meio de visitantes do nosso lado mais um milhão de visitantes do lado argentino tem 900 mil visitantes em Itaipu que está se transformando agora nesse conjunto deputado Romário no centro de referência de inovação em turismo pelo Ministério do Turismo Itaipu e essa região serão vamos dizer serão funcionalmente elevados a esse padrão porque realmente inovam nós temos outros parques no Brasil que tem visitação sim também concessionários então a posição do Ministério é muito clara é lógico que nós temos que respeitar no diálogo que estamos construindo com a MMA e com as áreas técnicas esse entendimento de modelo esse entendimento de modelo os 12 municípios da região onde está localizado esse parque os 14 estão se beneficiando economicamente fazendo uma digressão o prefeito Reni me apresentou o prefeito de Guaíra deputado Romário Guaíra tinha sete quedas o prefeito que eu pediria que na sua fala incluísse esse raciocínio quando se perdeu sete credas Guaíra era uma economia próxima a Foz eles perderam a beleza natural o que aconteceu com a economia de Guaíra o que aconteceu com a economia de Foz então uma beleza natural bem administrada com responsabilidade e maturidade nós não somos um povo infantil nós somos um povo que tem que assumir as suas responsabilidades agora não há como radicalizar um debate antes de nós buscarmos todas as hipóteses de melhor uso porque é uma responsabilidade sobre isso o não desenvolvimento do turismo o não desenvolvimento dos parques e aí nossa primeira vocação entre os 140 países do mundo onde nós somos realmente o número um belezas cênicas e belezas naturais onde temos o maior potencial a sua não realização é uma ameaça a lógica do próprio turismo por isso que eu venho aqui chamar a atenção para o fato de que o melhor funcionamento de Foz do parque de Foz do Iguaçu significa o norte para mais de quase 400 parques do Brasil de nível federal quase 400 parques de nível estadual que olham para a Foz do Iguaçu como aquilo que está mais próximo de um modelo sustentável nós defendemos inclusive que a receita federal adivina desses parques pudesse ficar integralmente com o ICMBio com os órgãos que gerenciam esses parques para dar mais governança mais autonomia e reforçar a tese de que visitação é compatível compatível com o modelo de sustentabilidade com o qual nós devemos conviver e ter a coragem de construir para além de dogmas ou preconceitos de uso de parque nós precisamos construir isso é com inteligência e responsabilidade por isso aqui eu queria enfatizar da nossa compreensão do fato de que o que nós estamos fazendo lá em Foz junto com o prefeito Reni com o presidente Samek de Itaipu com o parque com os países vizinhos é criar na região uma plataforma turística nós não temos plataformas turísticas de peso no Brasil em evolução de fato agora com a Copa o Rio de Janeiro está recebendo investimentos de peso mas isso é para um conjunto de eventos a pergunta é qual é a nossa plataforma turística para a Amazônia por exemplo que o mundo quer conhecer o que é de mais próximo de uma plataforma turística madura fora de uma grande cidade no Brasil é Foz do Iguaçu é Foz do Iguaçu é o que é mais próximo então nós não podemos errar no ponto de referência nós não podemos errar porque Foz do Iguaçu ela é para onde nós olhamos para testar as coisas até certo e errado mas nós não podemos sacrificá-la não podemos errar com força ou pena estamos indicando um caminho errado para 800 partes no Brasil que não estão potencializados não estão maximizados não estão gerando renda e receita e não estão sendo na minha opinião e é pessoal protegidos justamente em muitos casos por conta de não terem justamente esse uso controlado medido projetado com responsabilidade que é o que eu entendo essa comissão deseja que não fique o assunto à margem que vem à tona e que se transforme num assunto central para o turismo se transformar numa atividade central no Brasil precisa ser compreendido ele é uma atividade complexa difícil de entender muitas vezes a população não compreende porque que um prefeito vai investir num programa turístico para trazer gente ao invés de investir no meu bairro porque não entende que aquela receita do turismo vai pagar o benefício no meu bairro é um giro econômico que nós temos dificuldade muitas vezes de explicar ah porque inflacionou o meu mercado aumentou os preços porém gerou empregos entrou recurso naquela economia então não há não há uma um conjunto de benefícios apenas mas o custo-benefício é reconhecido planetariamente como o melhor em termos econômicos é o melhor e o mais compatível com a área ambiental então quem como nós tem esse potencial deve sim construir responsavelmente sobre ele uma estratégia o Brasil aí portanto passaria a não ser mais um país de sol e mar mas o país do turismo verde o país que dá ao planeta uma mensagem e isso agregará valor não só as nossas receitas no Jalapão as nossas receitas na Amazônia as nossas receitas nas nossas serras as nossas receitas aqui nas Chapadas não apenas agregará valor a imagem do Brasil se nós fizermos um projeto consequente de paz agregará valor como agregou aos Estados Unidos quando se fala de um grande parque como Yellowstone ou a Costa Rica com a sua estratégia de parques ou a Nova Zelândia com a sua estratégia de parques agregará valor à percepção do mundo de que nós sabemos cuidar nós somos responsáveis nós aceitamos visitantes nós cuidamos e projetamos receita para o povo que vive no seu entorno então a responsabilidade aqui do ponto de vista do Ministério que eu diria senhor presidente sem exagerar ela ultrapassa a própria questão de Foz do Iguaçu é a questão do modelo como é que nós vamos fazer com os outros 700 parques nós queremos achar soluções equilibradas por 700 parques brasileiros que poderão gerar um dia 150 bilhões de dólares como geram nos Estados Unidos 300 bilhões de visitantes como geram nos Estados Unidos pois então eu diria que neste momento nós estamos aqui discutindo não apenas o Parque do Iguaçu nós estamos discutindo o modelo nacional do turismo brasileiro na área ambiental com graves repercussões para como nós vamos chegar a sua montagem muito obrigado muito obrigado senhor Vinícius pelo esclarecimento prestado passa a palavra agora a senhora Giovanna Palazzi diretora de criação e manejo de unidades de conservação do ICMBio a senhora dispõe de 20 minutos obrigado deputado Romário primeiramente agradeço o convite em nome do Instituto Chico Mendes do nosso presidente Roberto Vicentim que infelizmente tinha uma agenda concorrente pediu que eu e Jorge Pegoraro chefe do Parque Nacional o representasse aqui agradeço pelo convite deputado Romário cumprimento também doutor Reni prefeito de Foz pelo secretário Vinícius pelo Ministério do Turismo nosso parceiro como já explicitado aqui nesse trabalho de implementação dos parques nacionais deputado Sérgio que também trouxe essa oportunidade a partir desse requerimento de uma exposição maior do Instituto Chico Mendes sobre o que está sendo feito com relação aos parques nacionais em específico ao Parque Nacional do Iguaçu como disse o secretário Vinícius é uma área de referência para a gente no que diz respeito à implementação dos parques nacionais tendo muitas vezes erros e acertos durante a sua implementação mas hoje realmente é um dos nossos marcos com excelentes resultados em termos de gestão em termos de aproximação com a sociedade em termos de conservação de áreas protegidas antes de falar especificamente sobre planos de manejo sobre o parque eu só gostaria assim de fazer um panorama não muito extenso do que a gente está falando aqui com relação a unidades de conservação hoje existe o sistema nacional de unidades de conservação implementado pela lei 9985 aprovado por essa casa em 2000 que estabelece um conjunto de categorias de unidades de conservação os parques nacionais é uma das categorias é difícil a gente dizer que uma categoria é mais importante que a outra mas com certeza em termos de representatividade para esse sistema os parques são os nossos grandes carro-chefe além dos parques a gente tem um conjunto de outras categorias posso dar alguns exemplos aqui como as florestas nacionais as reservas biológicas as reservas extrativistas cada um com um conjunto de características que lhe são próprias o secretário Vinícius falou um pouco da importância dos parques nacionais em termos de geração da economia local a gente tem algumas outras categorias que também permite esse arranjo que pode dar na verdade a unidade de conservação ser um grande ativo para aquela região que eu acho que é isso que a gente espera para o seu conjunto em termos de sistema a gente tem as florestas nacionais que podem gerar benefícios por meio da exploração do manejo florestal madeireiro e não madeireiro as reservas extrativistas que atendem as comunidades extrativistas locais que podem produzir e vender a sua produção e tendo a garantia de um território e tem obviamente os parques que eu acho que é um dos nossos temas aqui essas áreas geralmente elas são complementares definidas conforme as características locais hoje só para contextualizar acho que as nossas grandes paisagens brasileiras estão dentro de parques nacionais principalmente aquelas que a gente trabalha com essa perspectiva do turismo então por exemplo o Cristo Redentor no Corcovado está no Parque Nacional da Tijuca a gente tem as cataratas do Iguaçu inseridas dentro do Parque Nacional a gente tem aqui próximo de Brasília Chapada dos Veadeiros como um grande cartão postal também Fernando de Noronha um outro parque nacional ou seja as grandes paisagens e os nossos grandes apelos em termos de turismo e de áreas protegidas e ambientes naturais hoje estão nos parques nacionais algumas outras categorias do Sistema Nacional de Unidade de Conservação também são carros chefes importantes acho que na Amazônia a gente tem um conjunto expressivo e significativo dessas áreas mas especificamente os parques e esse conjunto eles tem um objetivo primordial que é o de conservação da biodiversidade só que essa conservação da biodiversidade ela pode se dar por meios diretos e indiretos vamos dizer assim então o manejo tradicional que aquelas comunidades por exemplo exercem em uma reserva extrativista ela também promove a conservação da biodiversidade da mesma forma a gente entende que os parques nacionais é a categoria que existe a grande chance da gente ter a sociedade brasileira próximo dessas áreas e consciente para que a conservação da biodiversidade aconteça ela é o nosso grande instrumento vamos dizer assim de sensibilização para a sociedade né hoje a gente tem um conjunto de parques nacionais em diversos estágios de implementação um exemplo como a gente já fez referência aqui ao Iguaçu como um dos nossos carros-chefe do conjunto de parques nacionais com um desenho específico de concessão de negócios com estratégias de conservação estratégias de pesquisa estratégias de relação com as comunidades e os municípios e as sedes de município que estão no entorno do parque e especificamente a gente tem essa característica dos parques a gente tem que a sociedade tenha acesso conheça e possa usufruir disso inclusive demandado pela nossa ministra a partir dessa aproximação que a gente tem com o Ministério do Turismo nos foi solicitado que a gente construa na verdade uma grande estratégia para a implementação dos parques nacionais ou seja o que a gente quer para os parques nacionais em curto, médio e longo prazo em curto prazo eu acho que é isso a gente tem os parques que tem maior estrutura abertos de fato para a sociedade com essa relação e chegando em níveis e patamares de implementação cada vez melhores porque por mais que Iguaçu seja um dos nossos referenciais a gente sempre tem coisas a melhorar a gente sempre tem coisas que a gente pode atender melhor o turista melhorar a qualidade da visita uma série de questões que são relevantes importantes para nós e a gente tem que lembrar que nem todos os parques nacionais eles tem o mesmo potencial por exemplo que o parque nacional do Iguaçu tem eu mesmo há 10 anos atrás trabalhei num parque que é o parque que existe o parque nacional Serra da Mocidade é um parque que é um parque de 400 mil hectares mais ou menos no estado de Roraima é um parque que por si só ele é extremamente protegido de acesso quase impossível numa área remota então não dá para dizer que a gente vai trabalhar o Iguaçu com toda a sua complexidade a dinâmica regional no oeste do Paraná da mesma forma que a gente vai trabalhar essa unidade de conservação específica em Roraima mas que uma estratégia conforme as características das dinâmicas locais a gente tem que trabalhar para que a sociedade de fato usufrua e tenha conhecimento e acesso a essas áreas o modelo de concessões serve para um conjunto de atividades que a gente quer fazer em alguns parques nacionais outros modelos o Instituto Chico Mendes também está testando como as parcerias público-privadas para a implementação dessas áreas outros modelos e arranjo de gestão local com parcerias locais para estabelecimento e abertura dessas áreas então a gente vê que a gente tem uma gama e uma variedade de oportunidades e tem a plena consciência que sozinho o Instituto Chico Mendes não vai conseguir fazer aquilo que tem que ser feito ele precisa de parceria ele precisa estar junto com o Ministério do Turismo ele precisa estar junto com as prefeituras locais precisa estar junto com a sociedade civil a sociedade civil organizada as parcerias locais para que a gente possa implementar e ter a orientação para se trabalhar essas áreas falando um pouquinho sobre os instrumentos de gestão as unidades de conservação elas contam estabelecidas também pela mesma lei pela lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação um conjunto de instrumentos que garantem a sua gestão para aqueles objetivos que aquela unidade foi criada ou seja dando um exemplo aqui como nosso referencial Parque Nacional do Iguaçu um conjunto de atributos paisagísticos relevantes uma área e quem olha hoje na imagem de satélite ou mesmo por aquele o mapa do Google a gente percebe hoje que o um grande fragmento de Mata Atlântica é justamente o que restou daquela região oeste do Paraná óbvio por dinâmicas locais acho que isso não é um um problema uma solução mas acho que a gente tem que reconhecer a importância desse parque em termos de conservação para Mata Atlântica uma das maiores áreas que a gente tem hoje ainda com estado de conservação que talvez o próprio não quero me ater muito a falar do Parque Nacional até porque o próprio Pegoraro deve entrar e se aprofundar um pouquinho sobre o assunto mas são áreas relevantes e que a gente tem que ter esses instrumentos como eu estava falando anteriormente para operacionalizar essa área então a gente tem geralmente essas áreas dispõem de um conselho um conselho onde as prefeituras as associações locais os representantes participam junto com outros órgãos órgãos de pesquisa universidade isso ajuda a orientar a gestão da área geralmente as unidades tem um conselho consultivo que ajudam a gestão e a orientação dessa área um outro importante instrumento de gestão que entra um pouco no nosso tema de debate hoje é o plano de manejo o que é o plano de manejo? o plano de manejo é aquele instrumento estabelecido também pela lei do SNUC que vai dizer a partir das características locais um diagnóstico da inserção daquela unidade de conservação na região vai estabelecer quais são as regras e as diretrizes para a implementação dessa área então por exemplo o plano de manejo estabelece um zoneamento da área ou seja quais são os lugares onde a gente vai ter mais restrição e menos restrição considerando esses atributos que eu falei por exemplo do Iguaçu em termos de porque essa área foi criada um outro elemento importante do plano de manejo é o regramento e as normas de uso esses regramentos eles são estabelecidos a partir das ações de manejo que a gente quer fazer na área ou seja como que a gente quer gerenciar essa área então áreas mais restritivas vão ter regras mais restritivas as áreas onde o uso é mais intensivo as regras vão ser mais flexibilizadas para que a gente possa compor e garantir que a gente consiga aliar por exemplo o turismo com essa base essas prerrogativas da sustentabilidade ambiental colocadas dentro de uma unidade de conservação ali também a conservação da biodiversidade propriamente dita e possa dar a cabo os objetivos como por exemplo a pesquisa recentemente teve uma uma expedição em uma unidade de conservação tudo bem que era na Amazônia mas essa expedição conseguiu descrever 15 novas espécies de aves no Brasil então acho que esse é um esforço importante que essas áreas protegidas essas unidades de conservação tem em termos de relevância inclusive para a ciência o plano de manejo além do zoneamento e das regras desse zoneamento ele estabelece os programas de manejo ou seja dentro do escopo da gestão do parque quais que são as áreas que a gente vai ter que atingir ou abrigar na verdade que incorporem esse conceito da gestão então por exemplo o parque tem um programa de uso público estabelecido no seu plano de manejo tem um programa de proteção estabelecido no seu plano de manejo tem um programa de pesquisa e geração de conhecimento e ali estabelece a priorização das ações que a gente vai trabalhar em curto e médio prazo para implementação e a ideia é que regido por esse instrumento a gente consiga trabalhar a gestão e a orientação da gestão da unidade lembrando que um plano de manejo ele não é um documento estático ele não vem escrito numa pedra e que nunca mais a gente vai poder mexê-lo o ciclo funciona a partir do estabelecimento do plano de manejo se eu não me engano é de 2000 o plano de manejo por exemplo de Iguaçu é de 2000 se trabalha na implementação desse plano conforme as regras e as orientações por ali postas e depois de um ciclo de implementação quando a gente acaba de trabalhar com esse plano de manejo a gente discute avalia e trabalha novamente num novo ciclo de planejamento para a área ou seja vamos supor uma unidade que não tem regularização fundiária depois que ela concluiu aquele ciclo de regularização fundiária qual que é o próximo passo da unidade depois que ela cumpriu aquele ciclo de implementação num programa de uso público o que a gente consegue além além das ações recorrentes obviamente então o ciclo funciona nessa forma mas sempre com uma avaliação da implementação do que já foi feito acho que isso é importante ressaltar que a gente não tem a demanda a demanda ela não vem solta a demanda ela não vem aberta a demanda ela vem estruturada a partir de um primeiro ciclo de implementação e acho que assim ainda voltando em termos de instrumentos acho que esses são os principais instrumentos que vão reger a orientação a gestão o pego horário deve ter ali o plano de manejo como instrumento o braço direito dele para conduzir as ações bem como todos os nossos chefes de parques nacionais e do outro conjunto de unidades de conservação pela frente o Instituto Chico Mendes ainda tem um desafio muito grande com relação à implementação das unidades de conservação acho que a gente tem uma porção hoje a totalidade são 312 unidades de conservação estabelecidas em nível federal mas se a gente for contar as unidades particulares estaduais municipais a gente está chegando quase nas duas mil áreas isso equivale se eu não me engano ao último número de mais ou menos 30 dias atrás passava as 1.800 unidades de conservação no país acho que esse é um número relevante expressivo principalmente se a gente for avaliar o cumprimento da lei do SNUC que estabelece justamente que os entes federativos e os particulares possam ter a sua contribuição também para a conservação da natureza e a gente precisa agora num desafio é como trabalhar melhor essa aproximação com a sociedade brasileira porque muitas vezes as pessoas enxergam as unidades de conservação talvez não seja muito o caso do Parque Nacional do Iguaçu mas acho que esse é um desafio importante para a gente é como elas enxergarem aquilo mesmo como um ativo e não como um empecilho um impedimento ou uma área cercada e fechada a gente tem por prerrogativa a secretária Vinicius como a gente já conversou anteriormente o turismo com certeza é um dos carros-chefes para isso inclusive em termos de negócios para as unidades que isso possa gerar uma rentabilidade para voltar para o próprio sistema então a gente tem que passar um passo que vai além do uso público daquela visita tradicional mas por um passo um pouco mais maduro e consistente do turismo nas unidades de conservação os parques obviamente pela categoria sendo os nossos grandes carros-chefes e aí pela frente acho que a gente tem inúmeras oportunidades oportunidades que estão colocando hoje o nosso país em destaque principalmente por conta dos grandes eventos esportivos a Copa em 2014 a Olimpíadas em 2016 que é a nossa referência de divulgar isso para além do país mas entendendo que a gente tem um dever para com a sociedade de ter essas áreas de fato apropriadas pela sociedade brasileira enfim acho que esse basicamente era o recado que eu queria passar em linhas gerais sobre os parques especificamente acho que sobre o Iguaçu o Pegoraro pode dizer um pouquinho mais como que está a implementação do parque contar um pouco dos atributos das belezas e da função do parque e acho que é importante também a gente reservar um tempo para os debates entendendo um pouco melhor a plateia e os próprios representantes aqui da mesa na condução dos debates então agradeço pela oportunidade muito obrigada muito obrigado senhora Giovanna pelos claros estão prestados passa a palavra agora o senhor Jorge Luiz Pegoraro chefe do parque nacional do Iguaçu que o senhor dispõe de 20 minutos muito obrigado agradecendo o convite inicialmente deputado Romário gostaria de agradecer também ao deputado professor Sérgio deputado federal de Foz do Iguaçu temos tratado de vários assuntos conjuntos lá na nossa região e eu tive a oportunidade de recentemente estar aqui também representando o parque uma audiência pública também sobre a estrada do Colono que é um tema também bastante vibrante com relação ao parque nacional do Iguaçu agradecer as palavras também do secretário nacional de políticas do Ministério do Turismo doutor Vinícius que esteve realmente no parque nacional do Iguaçu conheceu toda a nossa estrutura recentemente doutora Giovana obrigado acho que a senhora já fez uma explanação grande sobre o sistema nacional de unidades de conservação também de plano de manejo eu vou tentar dar um mergulho rápido dentro da área do parque nacional do Iguaçu porque eu acho que realmente a riqueza do debate vão ser os questionamentos as perguntas ou entendimentos sobre essa questão da revisão do plano de manejo do parque e o prefeito municipal também prazer estar aqui novamente com o senhor o ex-deputado estadual Reino Pereira do estado do Paraná então como foi colocado o parque nacional do Iguaçu é um dos mais importantes parques nacionais do Brasil nós possuímos uma área de 185 mil hectares localizado no extremo oeste do estado do Paraná e quando se fala em termos de tamanho de parques nacionais nós temos parques muito maiores com um milhão de hectares dois milhões de hectares principalmente na região da Amazônia mas se ter quem é do Paraná quem é do sul do Brasil ter uma área de preservação uma área de mata atlântica com 185 mil hectares realmente é bastante significativo o parque nacional ele como já foi falado aqui também ele bateu recorde de visitação no ano passado nós atingimos 1 milhão e 500 mil visitantes do lado brasileiro das cataratas do Iguaçu o parque hoje conta com esse 1 milhão e meio de visitantes cerca de 53% deputado de brasileiros 53% e 47% de estrangeiros então um parque que tem uma visitação de estrangeiros muito grande muito significativa e hoje o prefeito de Foz deve falar isso mas antecipando Foz do Iguaçu hoje é a segunda cidade do Brasil a receber turistas estrangeiros em função lógico não unicamente do parque mas grandemente em função do parque nacional do Iguaçu hoje como a doutora Giovanna colocou dentro dos objetivos do parque nacional dentro de toda a sua estrutura nós temos o uso público nós temos o manejo nós temos a educação ambiental nós temos a pesquisa nós temos a proteção do parque tudo isso feito com bastante dificuldade pelo Instituto Chico Mendes em função do seu número reduzido também de funcionários em função de recursos também de verbas federais para isso mas é um parque nacional que já possui 75 anos de criação uma das mais antigas unidades de conservação do país é a segunda que foi criada no país dia 10 de janeiro de 1939 possui hoje seis concessionárias dentro do parque ou seja seis empresas privadas dentro do parque trabalhando no sistema de concessão todas essas seis empresas privadas com contratos contratos que vão de 10 anos de atividade dentro da unidade de conservação até 15 anos e até 20 anos como é o caso do hotel das cataratas que está localizado dentro do parque nacional e essas seis concessionárias elas geram diretamente hoje 800 empregos diretos dentro do parque nacional do Iguaçu então o parque nacional hoje se constitui uma das maiores fontes de emprego com carteira assinada dentro do município de Foz do Iguaçu isso nos alegra bastante deputado professor Sérgio um parque nacional tendo essa função de trazer um milhão e meio de pessoas para Foz do Iguaçu trazer vários eventos para Foz do Iguaçu logicamente com outros atrativos também que a cidade possui a grande rede de hotelaria a própria Itaipub nacional outros grandes atrativos mas de ter toda essa infraestrutura colocada à disposição principalmente do turista brasileiro o parque nacional nós temos orgulho de contar com um conselho consultivo esse conselho consultivo hoje consta de 32 instituições participantes assim como também representantes da comunidade são 14 municípios que estão localizados no seu entorno assim como Foz do Iguaçu é um desses 14 municípios é lógico que é o município que mais tem mais agrega mais compõe com o parque nacional do Iguaçu em função de toda a infraestrutura que a cidade possui esse conselho consultivo tem feito reuniões periódicas a cada dois três meses as suas reuniões ordinárias e assim também como as suas reuniões extraordinárias assim como também as suas câmaras técnicas principalmente a de uso público e a de transgênicos também que é um assunto também bastante em voga na região oeste do Paraná o parque nacional do Iguaçu possui títulos importantes não só representativo da conservação da mata atlântica como o título da Unesco de patrimônio natural da humanidade o título de 1986 foi o primeiro sítio natural do Brasil a receber esse título da Unesco e agora recentemente no ano passado recebeu a outorga de uma das novas sete maravilhas da natureza também outorgado pela fundação suíça New Seven Wonders então em função da beleza das cataratas do Iguaçu em função da sua rica biodiversidade eu gostaria de colocar aqui nessa experiência que nós temos na gestão dessa unidade de conservação que é tão diferenciada de outros parques do Brasil que exatamente a dificuldade de ter hoje as famosas palavras do desenvolvimento sustentável você ter uma alta visitação você ter uma estrutura para essa visitação mas em contrapartida também você fazer a conservação da natureza a conservação do meio ambiente que é o objetivo principal das unidades de conservação do país o plano de manejo do parque foi feito no ano de 2000 a sua revisão no ano de 2000 dentro da questão mais polêmica que envolve o transporte de veículos dentro do Parque Nacional do Iguaçu está o item 33 item 7.4.5.2 item 33 que fala que institui um sistema de transporte único para atender as áreas de desenvolvimento localizadas ao longo da BR-469 no interior do Parque Nacional do Iguaçu então é essa questão que vem sendo debatida principalmente junto ao trade turístico da cidade e a questão que está hoje no acordo judicial perante a Justiça Federal de Foz do Iguaçu então deputado Romário fico à disposição para as colocações do público e também as respostas necessárias muito obrigado muito obrigado conduzida pelo deputado Romário já marcou um gol de placa até pelas palavras que escutamos até agora a pouco eu tenho certeza nós nos fazemos acompanhar aqui de alguns representantes do segmento turístico de Foz do Iguaçu tem a representante do PTI também aqui e na verdade nós o que queremos e o que queremos é justamente esse diálogo para que a gente possa avançar com qualidade sem perder o que já existe e é isso que nós queremos destacar então eu quero agradecer esse espaço que essa Casa de Leis está oportunizando para Foz do Iguaçu para tratarmos da relação do Parque Nacional com a sua comunidade do entorno mas em especial com Foz do Iguaçu já que nós estamos caminhando aí para o centenário o ano que vem completaremos 100 anos e o parque tem 75 anos e logicamente um parque só se mantém da maneira com que é mantido o Parque Nacional pela paixão e até mesmo pelo reconhecimento da comunidade do entorno do significado do parque para as nossas vidas e ninguém melhor do que Foz do Iguaçu para reconhecer o que significa preservar aquilo que é hoje uma das sete maravilhas do mundo mas está dentro de uma unidade de conservação então essa nossa participação hoje aqui ela pretende justamente mostrar que a visitação ao Parque Nacional ela é importante para o turismo da nossa cidade isso seria até desnecessário colocar haja visto que já foi colocado aqui mas principalmente demonstrar as incongruências do plano de manejo do Parque Nacional já que este é um documento de caráter estratégico e legal capaz de fintar com os problemas que envolvem o acesso de veículos de turismo e táxis dentro da unidade e como já foi firmado aqui pela senhora Giovanna Palazzi e nós temos esse reconhecimento o chefe local o Peguraro ele tem com isso seu instrumento ele só pode seguir o que diz ali mas fiquei muito contente de ouvir da senhora que e é isso que a comunidade sempre entendeu que o plano de manejo ele tem que ter como objetivo absoluto a conservação isso todos nós comungamos mas ele também não pode ser estanque ele pode eventualmente sofrer algumas alterações até porque a comunidade sabe que algumas coisas foram feitas do próprio parque sem estarem previstas dentro do plano de manejo e nem por isso causou um grande impacto cito aqui a própria concessão que foi concedida já dentro do exercício desse plano de manejo do parque em que é permitido o transporte então ninguém ninguém quer briga pelo contrário quer somar esforço e aí eu ressalto as palavras do nosso secretário nacional de políticas de turismo do ministério do turismo Vinicius que ele afirmou que é preciso compor pelo diálogo e buscar um modelo sustentável e eu quero dizer que ao contrário do que afirmou o Vinicius aqui o parque nacional não é autossustentável ele se autossustenta com 20% do que ele arrecada lá os outros 80% é enviado para o Instituto de Secomendos que usa nessas outras conservações então nós temos um superável e é um modelo que está dando certo é lógico ninguém quer ficar estanque a qualquer mudança e nesse sentido quando o professor Sérgio chama para essa casa de leis esse debate chamando o executivo chamando o ICMBio chamando a comunidade nós nos sentimos muito contemplados até porque desse diálogo acredito que nós possamos avançar no sentido de buscarmos o que é comum a todos então nós não falamos apenas na questão de se impedir o acesso de veículos de turismo e táxi do parque nós não temos apenas queremos falar disso já que ao longo dos últimos 50 anos foi ofertado um serviço mercadologicamente diferenciado feito por veículos privativos com guias especializados tornando a visita às cataratas uma experiência inesquecível e que está dando certo então a ameaça que nós na verdade muitas vezes percebemos não é contra a comercialização de um produto com alto valor agregado que é o caso das cataratas que é a bola propulsora da cadeia econômica do turismo e que gera emprego e rendas não apenas a esses quase mil funcionários das concessionárias mas a boa parte da população do Foz do Iguaçu que tem a sua principal fonte econômica do turismo então na questão crucial que nós entendemos que é o plano de manejo segundo a lei do sistema nacional de unidades de conservação da natureza que é o documento oficial que rege um parque nacional e é um instrumento de planejamento que aponta para as alternativas de manejo para todas as situações da unidade de conservação envolvendo bens materiais e imateriais e aí tem um detalhe incluindo valores sociais e culturais quando o secretário nacional do político de turismo ele me instou a falar sobre Guaíra nós temos muitas vezes valores que não são mensuráveis Guaíra praticamente tinha 60 mil habitantes quando o Foz tinha 60 mil habitantes também e Guaíra hoje provavelmente está com metade da população perdeu a sua principal fonte econômica que era sete quedas porque muitas vezes esses valores sociais e culturais não são levados encontros então esse plano de manejo do parque do parque nacional do Iguaçu em termos de visitação se ampara de um lado por essa lógica do ecoturismo e por outro lado pela operação de serviços através de concessões à iniciativa privada e nós acreditamos que não há nenhum conflito entre ambas pelo contrário dá para caminharmos junto e nos últimos anos a atuação do setor turístico de Foz do Iguaçu foi fundamental para a promoção do turismo não apenas do Paraná mas como do Brasil cito aqui já que estamos falando do ano pré-copa do mundo uma visita que tive dos representantes chineses com os quais nós pretendemos estabelecer cidade irmã como uma cidade que recebe 40 milhões de turistas por ano e eles estiveram lá que vão comprar aproximadamente 20 mil ingressos da copa do mundo e nesse pacote passa obrigatoriamente uma visita por Foz do Iguaçu e por quê? porque é o grande mercado hoje é o grande mercado chinês então essa promoção do turismo e nós temos como fundamental para essa promoção a visitação ao parque a união e a articulação de várias entidades do setor aqui representadas e outros que não puderam vir devido ao fechou o aeroporto hoje lá devido a condições climáticas ela juntamente com o Conselho Municipal de Turismo a Itaipu Binacional o PTI o Fundo Iguaçu e o próprio Instituto Cinco Mendes ela tem feito a diferença tem buscado cada vez mais melhorar esse atendimento melhorar essa atração hoje nós já passamos de um milhão e meio de turistas nas cataratas e com certeza nós se não chegarmos perto do Rio de Janeiro logo logo nós vamos estar encostados em termos de visitação estrangeira já subimos para o quarto quarto destino em termos de eventos mundiais internacionais que ocorrem no Brasil e aí nós queremos dizer já nos encaminhando por finalmente que esse entendimento do setor de turismo de Foz do Iguaçu juntamente com a municipalidade e aqui eu falo em nome da comunidade que a exploração desregrada da unidade ela prejudica a todos mas essencialmente a Foz do Iguaçu então ninguém quer isso e nós não temos a plena consciência que a limitação dos efeitos nocivos não são apenas ao bioma existente no parque nacional mas também impacta diretamente no contexto social e econômico de Foz do Iguaçu hoje o que nós temos como regra é a portaria 163 que manteve estanque a condição e as normas e condições de entrada e circulação de veículos do plano de manejo e isso prevê logicamente o encerramento mediante um prazo determinado em uma ação judicial se não me falo em memória em fevereiro 29 de dezembro agora e o que nós queremos é dentro desse diálogo então buscarmos a construção de uma flexibilização já que isso foi acenado também aqui pela nossa representante dos parques e unidades de conservação e diante disso nós temos como solicitação para fazer aqui a comissão para que se busque um entendimento junto com o ICMBio para expressa formalização de acesso de veículos de turismo e táxis no parque nacional isso está não apesar de subentendido nós entendemos que o dia 29 cessa então nós precisamos formalizar se permitirão ou não a atuação em conjunto e cooperada entre o setor de turismo de Foz do Iguaçu e o ICMBio nos aspectos ligados ao turismo trabalhando-se com horizontes de culto médio e longos prazos e aqui eu afirmo que a flexibilização ela não seria a de eterno como nós escutamos por um representante do ICMBio nós sabemos que as inovações tecnológicas permitirão num médio e num longo espaço de tempo outras soluções de repente até em relação ao transporte que se pratica lá tendo como meta a formação de um novo produto turístico do parque nacional do Iguaçu e não apenas de visitação às cataratas ajudando a unidade a cumprir seus objetivos posicionais como já foi dito aqui pelo Vinícius já que Foz do Iguaçu se propõe a ser um modelo de construção de turismo para o Brasil e isso já foi escolhido pelo Ministério do Turismo e que num culto espaço de tempo de prazo sejam tomados como parâmetro o número atual de turistas que adentram o Parque Nacional do Iguaçu e que as metas de entradas e veículos de agências de turismo na categoria de serviço privativo de táxis continuem correspondentes exatamente a 20% dos passageiros que hoje são transportados lá dentro na forma que será acordada das metas de redução e em critérios técnicos conjuntamente combinados que sejam traçados pelo ICMBio e pela comunidade planos de metas para 2020 ano em que a unidade deverá sofrer uma nova licitação quanto a sua concessão que se concordem em fixar em 31 de dezembro de 2017 como data final revisória do edital de licitação de 2020 sendo tornados públicos até essa data os critérios de operação as novas estruturas o modal de transporte a passarela as trilhas a ampliação do centro visitante entre outros que se reafirme a necessidade da presença de guia de turismo local no atendimento do Parque Nacional do Iguaçu que sejam instalados sistemas de monitoramento por imagem e controle de velocidade de todos os veículos que adentram o parque então diante disso senhor presidente eu agradeço mais uma vez a oportunidade na condição de prefeito da cidade de Foz do Iguaçu bastante das questões que nós colocamos aqui foi ouvindo os segmentos de turismo mas nós a qualidade de representante do município fizemos questão de ressaltar que pelo princípio da cooperação que certamente norteia a questão ambiental nós queremos contribuir para a solução desses problemas caso contrário perderá a Foz do Iguaçu perderá o Paraná mas com certeza perderá o Brasil se nós não transigemos e principalmente não avançarmos através do diálogo obrigado pela oportunidade e tenho certeza que nós hoje demos um grande passo rumo à solução desse impasse do acesso ao Parque Nacional do Iguaçu muito obrigado perfeito René Pereira pelos seus esclarecimentos aqui prestados eu vou ter a oportunidade para agradecer a presença da nossa deputada Magda Mofato e do coordenador da bancada do Paraná do PMDB deputado Marcelo Almeida seja bem-vindo a essa comissão o nosso secretário nacional Vinícius teve que se ausentar e no seu lugar ficou aqui o senhor Wilkin Souto Souto coordenador geral de segmentação da Secretaria Nacional de Política de Turismo do Ministério de Turismo substituindo o senhor Vinícius seja bem-vindo senhor Wilkin passo aqui agora a palavra já que foram encerradas aqui as exposições passo a palavra do deputado professor Sérgio Oliveira autor do requerimento e para aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo por esse requerimento que com certeza não só é de grande importância e valia para o estado do Paraná mas também para todo o Brasil parabéns por favor deputado com a palavra obrigado presidente Romário boa tarde a todos agradecer a Magda Mofato com o Pedro José Rocha também que se ausentou há pouco o deputado Tirelli que até há pouco estava presente e também especialmente o nosso coordenador o líder da nossa bancada dos 30 deputados federais do Paraná deputado Marcelo Almeida que está aqui somando esforços conosco representando toda a bancada do Paraná que se soma a essa causa até mesmo a deputada da Rosane Ferreira do PV nesse caso na questão do Açóis teve a parte da Senhora do Iguaçu esteve presente e deixou comigo a manifestação do seu apoio também a essa causa do estado do Paraná agradecer o presidente Romário porque há várias audiências públicas na fila para serem realizadas e ele com muita deferência antecipou a data agilizou para que nós fizéssemos logo a audiência haja vista que está correndo o prazo o prazo está correndo o plano de manejo tem que ser feita a revisão e nós temos aí um tempo em Foz do Iguaçu para lutar para tentar a manutenção do acesso dos veículos de turismo universitários no Parque Nacional do Iguaçu eu concordo plenamente com todas as palavras colocadas pela Giovana Palazzi a nossa diretora responsável por todas as unidades de conservação do Brasil na área de manejo de conservação substituindo Pedro Cunha Menezes que a gente ano passado já esteve também trabalhando com ele essa questão eu também concordo plenamente com todas as palavras do nosso querido amigo particular diretor do Parque Nacional Jorge Pegorá sobre as belezas de Foz do Iguaçu sobre a importância do Parque Nacional para o mundo sobre a importância toda essa questão ambiental concordo plenamente eu sou formado em turismo e também tenho uma formação de nível de ensino médio na área do meio ambiente então não nego nada do que foi dito mas eu olho também para o nosso presidente da cooperativa do transporte turístico alternativo de Foz do Iguaçu são 377 veículos dos quais 250 estão sob financiamento e que vão ter sérios problemas Valdumir né nosso companheiro Valdumir no Capeleto que está aí né eu vejo o nosso presidente da cooperativa dos taxistas de Foz do Iguaçu né Valdumir Rocha 376 taxistas que serão muito afetados eu vejo o presidente indicado dos guias turistas de Foz do Iguaçu são 730 guias de turismo uma coisa é você pegar um grupo de turistas e largar no portão do parque outra coisa é você estar com uma van com um motorista um guia de turismo 10, 12 turistas e passar o dia no interior do parque fazendo atendimento o passeio numa cruz safari o almoço no porto canoas o passeio pelas trilhas pela passarela pelo mirante o faturamento de uma agência de viagem do taxista de um guia é totalmente diferenciado se você deixar o turista no portão do parque Foz do Iguaçu deputado Magda Mofato como bem colocou Jorge Pegoraro bem colocou a Giovana Falazzi abriga uma das maiores maravilhas da natureza do planeta todos querem conhecer esse cataraz do Iguaçu e essa isso tem que ser explorado essa tem que ser explorado de forma sustentável mas isso tem que gerar riqueza para a comunidade da região tem que gerar emprego tem que gerar renda tem que gerar oportunidades Foz do Iguaçu não pode ser penalizado deputado Assis do Couto nosso querido colega deputado Paraná obrigado pela presença Foz do Iguaçu não pode Giovana pessoa responsável por essa área do Instituto Chico Mendes com todo respeito presidente Roberto Ricardo Vicentinha nossa ministra minha ministra Isabela Teixeira mas Foz do Iguaçu não pode num momento tão importante da sua história de conquistas políticas de conquistas do turismo ser penalizada eu sou deputado federal de Foz do Iguaçu nasci a 50 metros da entrada do Parque Nacional nunca mudei de lá nós não podemos no momento em que Foz do Iguaçu quando o Pegoraro coloca e de forma muito com muita propriedade nós conquistamos o título de uma das novas São Francisco Escócio deputado federal obrigado pela presença lá do Maranhão queridos amigos quando o Foz do Iguaçu conquistou o título de umas novas sete maravilhas da natureza Pegoraro não foi também só porque alguém viu que as cataratas são foi porque todos os profissionais do turismo de Foz do Iguaçu a hotelaria a gastronomia todos investiram dinheiro tempo ações a nível nacional a nível mundial para a força escolhida no momento em que a gente consegue esse feito no momento em que a gente há poucos anos atrás era um sonho termos um milhão de visitantes passamos de um milhão e quinhentos já por ano as cataratas do Iguaçu no momento que o Foz consegue esse salto de qualidade esse salto em quantidade a gente perde agora 29 de dezembro deste ano as vans os guias trabalhando com o seu grupo de turistas numa van não poderão mais trabalhar dentro do parque nacional eu vejo isso com todo o respeito que eu tenho como uma penalização a todo esse esforço da nossa cidade Foz do Iguaçu o ano que vem completará 100 anos era o ano da gente comemorar era o ano de Foz do Iguaçu estar em festa é o ano prefeito Reni Pereira da gente atrair eventos do mundo todo é um ano em que o turismo de eventos em Foz do Iguaçu tem que explodir porque se você perguntar para qualquer classe profissional eu vou inventar agora eu sou assim eu falo o que eu sinto o que eu penso na hora sempre foi o mesmo estilo vamos lá sociedade eu não sei se existe cardiologia internacional vocês querem fazer um evento um congresso em 2014 em Zurique em Montreal ou em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu ganha disparado numa votação em qualquer lugar do mundo para um evento para um congresso então o ano que vem é o ano para Foz do Iguaçu se firmar para sempre como destino turístico definitivamente porque é o centenário da nossa cidade isso tem uma simbologia muito grande naquela região de fronteira onde os paraguais estavam até ali em Guarapuava e foram Foz do Iguaçu foi conquistando esse espaço até o Rio Paraná o centenário de Foz do Iguaçu nós vamos abrir o ano dois dias antes de começar o centenário nós vamos ter o Parque Nacional fechado para os trabalhadores do turismo em um aspecto não é dessa forma tão radical mas eu estou colocando que isso afeta sim não adianta a gente colocar ah, mas não é tanto é tanto sim é tanto sim um taxista pegar um casal de chineses no Hotel Bourbon e andar três, quatro quilômetros e deixar o portão no Parque Nacional é uma coisa e o taxista passar o dia inteiro acompanhando dentro do parque nas visitas é outra coisa o faturamento ninguém vem querer me provar que dois mais dois são cinco então queridos amigos eu penso que não é o momento em 2020 haverá uma nova licitação para essa concessão eu penso que o estudo Chico Mendes pode, deve ter essa sensibilidade para com Foz do Iguaçu porque Foz do Iguaçu é um parque nacional especial assim do conto o Parque Nacional do Iguaçu não é igual a outros parques nacionais do Brasil o Parque Nacional do Iguaçu Magda a arrecadação com essas seis concessões dentro do parque e o ingresso desse mais de um milhão e quinhentos turistas ajuda a sustentar os parques nacionais do Brasil inteiro porque esses parques nacionais não tem uma cadastra Iguaçu não tem nem ingresso visitação acesso turístico mas tem ecossistemas tão até mais importantes que precisam ser preservados e é lá de Foz que sai o dinheiro e esse dinheiro aumentou muito essa visitação em função do trabalho do treito turístico de Foz do Iguaçu e agora a gente é penalizado então eu faço esse apelo por quê? porque a gente percebe o quanto isso está deixando uma insegurança muito grande nesse valor do turismo eu vinha conversando com o Vitalino Capelito hoje não é do almoço Sr. Sérgio são 250 vezes que a gente tem que são financiadas nós não vamos conseguir pagar esses veículos no ano que vem se a gente não tiver essa condição de trabalho depois de todo esse processo depois de toda essa luta de Foz do Iguaçu é olha é um pecado isso acontecer eu faço esse apelo enquanto deputado federal morador da região nascido lá da comissão de turismo e de esporte para que seja feita é uma revisão nessa revisão nessa visão da revisão do item 7.4.5.2 do plano de manejo que haja sim a catarata de Iguaçu S.A. que faça que continue fazendo esse trabalho com os ônibus que lá estão mas que se preserve o direito dos trabalhadores do turismo dos veículos privados de Foz do Iguaçu não há não há eu quero que me prove com estudos o quanto isso tem afetado mais o meio ambiente os táxis são novos são a álcool os ônibus da concessionária também afetam o meio ambiente o turista não vai entrar a pé aquelas dezenas de quilômetros é só uma mudança de transporte é só um monopólio é só o dinheiro ser mandado para empresas de fora e não ficar para os trabalhadores de Foz do Iguaçu grande parte da renda então a gente tem que ter essa consciência a gente tem que ter esse cuidado eu faço esse apelo porque são cento Marcelo Almeida são cento e oitenta e cinco hectares mil hectares só aquela entradinha ali até as cataratas são só três por cento do Parque Nacional do Iguaçu há um estudo que me passaram eu não tenho Giovana cientificamente comprovado mas de que em 1990 há vinte e poucos anos atrás havia uma média cálculo de cento e noventa onças no Parque Nacional do Iguaçu hoje oito dez a catorze só uma foi atropelada só uma foi atropelada e pelo que se sabe foi à noite e pelo que se sabe os reis de turismo não trabalham à noite então o Parque Nacional do Iguaçu tem a questão de exploração de palmito caça ilegal e eu sei a luta do Pegoraro para manter e preservar aquele Parque Nacional não estou fazendo acusação eu sou defensor da luta do Chico Mendes na Infoas do Iguaçu para preservar o Parque Nacional eu sei o trabalho que o Pegoraro tem não é só o Pegoraro é o Chico Mendes no Brasil inteiro Francisco Scorsi mil e setecentos funcionários do Chico Mendes sabe quanto do território nacional que o Chico Mendes tem que preservar o Lácio de Conservação 8,5% de todo o território desse país com mil e setecentos funcionários então é um trabalho desumano a gente sabe a dificuldade para o Pegoraro coordenar toda aquela região do oeste e do sudoeste do Paraná de fronteira exploração de palmito caça ilegal pesca ilegal com poucos servidores então ali na entrada do Parque Nacional para as catarates do Iguaçu onde os guias os taxistas os agentes de viagem ajudam a preservar eu sou testemunha ocular agora no X Games eu fui todos os dias no X Games guias de turismo orientando turistas não, não cuidado não pode mexer com o platinho não dá comida assim os guias de turismo os trabalhadores de turismo de Foz do Iguaçu são altamente qualificados é turismo de primeiro mundo é receptivo de primeiro mundo por isso que nós só após o Rio de Janeiro nós só perdemos o Rio de Janeiro em visitantes internacionais pela qualidade do receptivo da hotelaria da gastronomia então isso foi construído ao longo de uma vida então eu deixo de forma um pouco veemente mas é porque desde meados de agosto esse assunto tem me tirado o sono nós já tivemos o parque fechado os trabalhadores se movimentaram foi uma confusão geral na portaria do portão do parque conseguimos reabrir e agora temos novamente uma data para fechar então o meu apelo final presidente Romário todo o apoio possível da comissão de turismo no sentido de que o Chico Mendes analise com carinho Giovanna Pegoraro vamos fazer revisão do plano de manejo vamos contemplar no item 7.4.5.2 não transporte exclusivo para uma concessionária mas essa possibilidade para os trabalhadores do turismo do transporte privado de Foz do Iguaçu continuarem podendo exercer o seu trabalho obrigado senhor presidente muito obrigado deputado professor Sérgio e a partir de agora eu passo a presidência dessa comissão nessa audiência pública a vossa excelência boa sorte esse momento passo a palavra a nossa deputada Magda Mofato agora meus cumprimentos ao nobre deputado professor Sérgio pela feliz iniciativa dessa audiência pública meus cumprimentos a todos os participantes dona Giovanna da ICMBio senhor Wilken Souto coordenador geral da segmentação da secretaria nacional do ministério do turismo Reni Pereira esse prefeito que como prefeita que já fui também de cidade turística eu sei o que é enfrentar uma situação onde é imperativo que seja o meio de coordenação dos dois segmentos que é o turista que vem ao município e uma uma um segmento uma uma riqueza tão grande como o senhor tem no seu município meus cumprimentos ao senhor perguraro pela direção do parque nacional do Iguaçu deputado Sérgio o senhor fez algumas colocações aqui muito importantes colocações enfáticas emocionantes o senhor consegue sensibilizar as autoridades responsáveis pela Foz do Iguaçu as autoridades que de repente não tem contato direto com o turista como tem o prefeito como tem o taxista como tem o o guia turístico como tem as vãos de transporte como tem os hotéis a hotelaria em geral o comerciante em geral que recebe o turista que está em contato com o turista de turnamente essas pessoas profissionais do ramo profissionais do segmento é que são porta-voz do que o turista quer e precisa e o fato do senhor ter feito aqui essa audiência pública vem realmente ao encontro do porta-voz ao encontro daquilo que precisa Foz do Iguaçu eu conheço já tenho uns 40 anos acho que a primeira vez que estive lá foi em 1972 então 41 anos me lembro bem pouquíssimos visitantes a gente entrava com o carro da gente fiquei hospedado inclusive lá no hotel das cataratas que na época já existia não sei se hoje ainda é mas na época era administrado pela Varg a visitação era muito aberta muito liberal você podia caminhar pelas trilhas podia passar o dia todo é bem verdade que o número de habitantes no país era muito menor o número de habitantes dentro de Foz do Iguaçu também era muito reduzido o comércio lá era muito menor o número de hotéis existentes lá também era muito menor depois dessa de 1972 estive várias outras vezes também na Foz do Iguaçu até recentemente quando infelizmente tendo ido com o veículo próprio tivemos a surpresa e da UED hoje já tem algum tempo que tem aquela portaria grandiosa onde você chega tem que preencher o papel entrar na fila comprar o ingresso pegar o ônibus para poder fazer a visitação nada contra organização pelo contrário é a organização que está diretamente ligado a preservação porém o segmento turístico ele é importante no sentido de ser o facilitador das visitações então entendi muito bem a preocupação de geração de emprego e renda e o segmento turístico é o maior gerador de emprego e renda hoje no mundo e dentro desse segmento está realmente o transporte que a visitação que é o meio que o turista usa para poder ter acesso às maravilhas que o país tem e claro a Foz do Iguaçu como eu diria a maior maravilha do Brasil tem outras claro o Rio de Janeiro que não podemos esquecer também porém como natureza preservada sem alteração praticamente nenhuma é longe disparado da frente a Foz do Iguaçu existe um outro segmento de turismo que a Foz do Iguaçu também tem que é o turismo de compras muito forte o prefeito sabe disso a movimentação da Foz do Iguaçu eu diria que quase que é maior para quem vai para lá fazer compras ou sacoleiro ou seja lá como seja chamado e eu vejo que poderia ter um incentivo também para que esse turismo de compras pudesse ter o lado cultural de visitação da Foz do Iguaçu eu converso com todo mundo como política e o senhor também deputado Sérgio como político e com certeza conversa com todo mundo eu tenho visto que poderia ser incrementada essa visitação com preservação sempre a preservação não pode ser aberta por nada no mundo mas de alguma maneira incentivar que aquele que vai também para fazer compras visitasse a Foz do Iguaçu comecei a falar que como eu converso com muita gente é impressionante o número de pessoas elevadíssimo que mesmo tendo o seu hospedado do lado brasileiro como acontece ainda não conheça uma das sete maravilhas do mundo que é a Foz do Iguaçu é triste isso por outro lado importante lembrar que o turista estrangeiro por outro lado ele não tem a cultura de turismo de compras como acontece conosco brasileiros quando vamos para o exterior o turista estrangeiro quando vem para cá ele pode levar alguma lembrancinha só para os parentes mas ele vem para o turismo de visitação e ele gasta muito nesse turismo de visitação então mais uma vez a nossa solidariedade o nosso compromisso para que realmente possa dar continuidade nesse turismo de um padrão mais elevado de consumo que aquele que quer ir no conforto de um táxi naquele que quer estar lá dentro o dia inteiro tem recurso para pagar um táxi o dia inteiro tem recurso para pagar uma van particular mesmo quando se vai em família e possa dar essa continuidade e possa deixar mais recurso dentro do município porque isso é geração de renda é mais impostos para o município que está sendo pago o município pode ter mais dinheiro para os investimentos locais e pode com certeza fazer com que o segmento principalmente de transporte possa gerar mais emprego e renda e uma lembrança muito importante é que o senhor fez Foz do Iguaçu tem alguns centros de convenções inclusive dentro de hotéis de primeiríssima grandeza inclusive eu falo por mim pessoalmente que conheço já estive em alguns eventos de convenções lá de primeiríssima grandeza precisa sim ser incentivado para que esses eventos aconteçam mais vezes parabéns mais uma vez pela sua iniciativa deputado Sérgio obrigado nobre colega deputado Magda Mofato na sequência o líder da bancada planada deputado Marcelo Almeida com a palavra deputado professor Sérgio Oliveira Luiz José Jorge Luiz Pegoraro chefe do Parque Nacional meu amigo companheiro Reni prefeito da Foz do Iguaçu ao coordenador geral ao solto e a Giovana Palazzi diretora de criação de manejo do ICMBio sabe que a gente vai em várias comissões a gente vai em várias audiências públicas mas tem algumas que a gente aprende muito e cada vez que eu estava aqui observando cada um que falou pena que eu não ouvi todos você começa a ter uma percepção que eu aprendi com um filósofo do lado de Carvalho que é o discurso dialético retórico e o discurso lógico né e você vai ouvindo cada um particularmente assim e eu ouço como primeiro como um homem que foi conselheiro da SPVS uma das ONGs mais respeitadas do Paraná depois eu ouço porque eu sou um homem que foi diretor do Detran do Paraná mas eu sempre ando de táxi então eu fico pensando lá no Paraná a gente fala em Curitiba que é o Sabugo o Careca que são os apelidos para os taxistas sem rádio outros trabalham de noite então você fica ouvindo mas como não como um deputado federal e tentando não ser nem da esquerda vamos supor que seja o pessoal do meio ambiente e nem lá da direita que é o turismo como é que faz para ser igual aquele escritor Nobel o escritor italiano Roberto Bobbio então tem assuntos que você tem que ficar nem na direita nem na esquerda você tem que ficar no meio e um passo a frente e essa audiência assim por incrível que pareça ela é uma audiência que tem a virtude mãe né que é a virtude da prudência não é as audiências não são assim geralmente hein não é uma audiência é uma audiência que tem muita fidelguia muita excelência educação não é não estou acostumado a ir nas audiências públicas na câmara e ouvir o que eu ouvi claro assim se fosse no frigir do ovos aqui nesse momento decida alguma coisa e se eu fosse juiz eu teria que decidir porque eu sou líder de 33 parlamentares na câmara alta e na câmara baixa nesse momento eu teria que falar em nome de 30 homens que são os representantes do povo e 3 que representam o estado que são os senadores e eu também às vezes a gente começa a se adaptar ao país que a gente vive eu tenho muito eu viajo muito para o mundo e eu sempre fico imaginando que às vezes as pessoas querem colocar que uma regra que vale em Sange em no sul da França na Provence vai servir para Curitiba não serve às vezes as pessoas acham que o que acontece num parque na Suécia vai servir para o parque Iguaçu não serve ainda não serve então assim quando se fala de 100 anos hoje faz 100 anos que existe a Universidade Federal do Paraná só que há 100 anos atrás não tinha carro em Curitiba as pessoas eram puxadas por mula então às vezes a gente fica ouvindo esses assuntos mas eu acho assim da maneira que eu ouvi aqui claro percebo que é um assunto que precisa dialogar bastante é um assunto que precisa precisa tricotar 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 chimarrão café com leite pingado senão não chega mas assim há um sentimento deputado Romário que aqui tem uma aura de bom senso isso aqui eu fico muito feliz e falo assim como engenheiro civil como usuário de táxi como ex-diretor do DETRAN como conselheiro da SPVS e até de concessionário que eu já fui eu não mas a minha família dentro do parque nacional não sei quantos anos atrás que tinha um elevador mas não me pergunte nem quando nem como como é que era eu particularmente falo também porque o meu retiro a minha fuga os meus dias sabáticos sempre foram pra me retirar um pouco às vezes até dos meus filhos ficar lendo durante horas e horas é o Hotel Bourbon porque é uma cidade turística que nos faz bem no que eu puder deputado Sérgio como líder da bancada do estado do Paraná da sexta bancada do estado do Paraná ajudar eu vou ajudá-lo eu particularmente vou tentar fazer uma intervenção uma conversa franca com a Isabela Teixeira uma conversa franca com a Glaise Hoffman mas sempre ponderando o bom senso a prudência a temperança e a primeiro lugar a excelência da conversa parabéns pra todos e conto comigo obrigado obrigado pelas palavras deputado Marcelo Almeida na sequência deputado Assis do Couto com a palavra obrigado professor Sérgio presidente dessa sessão também quero saudar aqui o Romário presidente da comissão de turismo a todos os membros da mesa prefeito Reni santo-antoniense lá do lado de lado o parque lá da minha terra natal também é de santo-antônio hoje um orgulho grande pra mim vê-lo aqui como prefeito de Foz do Iguaçu tem uma caminhada bonita coerente e se chegou a ser prefeito dessa cidade é por mérito por merecimento parabéns a você em que pese as disputas que tiveram lá se meu partido tava de um lado tava de outro já tá junto que bom parabéns e que bom te encontrar aqui saudar o Pegoraro chefe do parque nacional chefe gerente essa palavra de chefe não sua bem ver se mudamos a lei não é lei deve ser um normativo vou falar com o Vicentinho lá pra mudar esse negócio minha saudação também tem aqui a Giovana que representa o presidente Vicentinho velho conhecido que quando o moço quando o moço indo do sul para o Mato Grosso expulso pela baragem ele passou pela estrada do Colono hoje preside o nosso ICMB e se utilizou ele e sua família da estrada do Colono minha saudação também a Wilkin que é do Ministério do Turismo e a todos eu não vou me estender aqui mas eu quero apenas fazer algumas observações sobre o plano de manejo não sou especialista mas me obriguei a entender um pouco minimamente do plano de manejo de unidade de conservação e falei para o povo pego raro quero repetir aqui a gente tem que ter a a grandeza de discutir plano de manejo conforme a lei não podemos continuar nesta nesta marcha né da insensatez que nós viemos nos últimos anos no Parque Nacional do Iguaçu o plano de manejo tem que ser discutido à luz da lei com a participação da sociedade com dados científicos com informações técnicas mas não pode o plano de manejo ser feito entre quatro paredes e muitas vezes ter medo de discutir com a sociedade não estamos mais na época de vivermos esta situação se o plano de manejo esta minha opinião for encaminhado nesta direção não o plano de manejo agora para tratar a questão pontual da estrada das cataratas mas para tratar o parque como um todo a unidade de conservação como um todo vocês terão nós teremos porque eu também vivo lá do lado de lá do parque vocês estão em Foz do Iguaçu do lado de Caio estou ali nasci em Santo Antônio moro em Planalque vocês terão com certeza muito mais aliados do parque Nacional do Iguaçu do que adversário agora ao contrário conduzindo da forma que está sendo conduzido isso aqui é uma fábrica de uma fábrica de adversários as pessoas que amam o parque que amam a unidade de conservação passam a odiar isso é um erro é um erro de condução então Sérgio parabéns pela iniciativa eu sou um aliado seu e dos demais deputados aqui presentes para que nós possamos verdadeiramente discutir o plano de manejo do parque Nacional do Iguaçu queremos precisamos fazer isto um apelo ao presidente Vicentinho Giovana que a gente possa sentar e fazer um plano para discutir o plano sem um plano de manejo real verdadeiro democrático participativo nós não vamos sair desta nós vamos continuar cada vez daqui um dia aparece outra coisa pior eu quero aqui saudar os empresários de Foz do Iguaçu de vários setores uma vez diziam pelo amor de Deus não vai falar de estrada do Colônia em Foz do Iguaçu porque o pessoal é contra eu fui falar em duas três rádios lá recebi inúmeras ligações de empresários importantes do setor de turismo de Foz me cumprimentando é isso mesmo Foz do Iguaçu não é contra a estrada pode ser contra qualquer estrada mas uma estrada turística uma estrada parque uma estrada que ajude que diminua eu sou um turista de Foz do Iguaçu das cataratas Foz eu tenho até uns votos lá né prefeito mas eu vou as cataratas todo dia último do ano tenho procurado pegar nos últimos anos fazer isto eu peguei com a família esse hábito esse hábito como eu moro em Planalto perto de Capanema do outro lado me resta vir pela Argentina eu não posso vir pelo Brasil vindo pela Argentina sabe o que eu fiz nos últimos dois anos eu não fui ao Brasil eu não fui ao Brasil visitar as cataratas do lado brasileiro porque eu tenho que passar duas alfândegas eu tenho que enfrentar a fila eu tenho que fazer permício para ir para voltar eu fiquei fui à Argentina pensem em vocês quantos brasileiros vem do Rio Grande do Sul de Santa Catarina de parte do Paraná que faz o que eu fiz o Brasil não pode suportar isto Foz do Iguaçu não pode aceitar essa situação se fecharem o trânsito de táxis e vans do pessoal dos profissionais do turismo nós vamos agravar essa situação as pessoas vão vir para a Argentina porque da Argentina eu vou com o meu carro lá pertinho das cataratas embarco naquele trenzinho que desce em 10 minutinhos ali eu estou dentro das cataratas e deixo o meu carro estacionado pego o meu chimarrão que eu tomo muito chimarrão quando viajo do carro embarco no trenzinho vou tomando o chimarrão ver as cataratas e volto olha a não ser que nós estamos claro o Papa é argentino graças a Deus um bom companheiro um bom Papa né mas nós estamos torcendo para a Argentina daqui um dia na Copa vamos torcer para a Argentina também né não né prefeito não dá para continuar assim olha Pegoraro se fosse algo danoso ao meio ambiente eu seria um aliado seu eu seria para que não tivesse trânsito de táxis e vans mas não é danoso eu sei que não é todo mundo sabe que não é eu não vou falar aqui da estrada porque isso aqui você já veio aqui há poucos dias já conversamos sobre isso né vamos deixar para um outro momento mas eu estou preocupado nessas alturas do campeonato com o nosso parque com o nosso patrimônio se ele é da humanidade é nosso também e nós estamos preocupados porque nós queremos que a população regional que somam ali entre o sudoeste e o oeste mais de dois milhões de habitantes sinta amor carinho gosto prazer pelo parque nacional do Iguaçu não só pelas cataratas pelo parque então é com isso que nós estamos preocupados é a questão da estrada do colono agora a questão do e eu não falei aqui que na Argentina para ir ao parque aí as cataratas eu passo 42 quilômetros de estrada dentro do parque nacional do Iguaçu na Argentina que é um parque com o irmão do nosso que tem o mesmo título de patrimônio da Unesco que tem o nosso e eu passo 42 quilômetros dentro do parque numa estrada de chão com o meu carro e no Brasil eu não posso passar 17 quilômetros numa estrada histórica antiga que esse é outro assunto gente então você tem o meu apoio eu acho injusto para a população de Foz do Iguaçu o que estão fazendo eu acho injusto o que estão fazendo para a população do sudoeste e parte do oeste com outros temas nós estamos correndo risco e nós não queremos fazer não queremos caminhar nesta direção de ser vistos pelo país pelo Brasil com más notícias nós queremos ser vistos com boas notícias porque lá tem gente ordeira trabalhadora famílias que tem muito orgulho de viver lá como eu tenho como o prefeito tem como o deputado Sérgio tem e nós queremos ser parceiros da preservação não queremos ser excluídos deste processo então Sérgio deputado Sérgio conte com a gente nós o que precisar aí eu acho que temos que dialogar muito com a comunidade de Foz nós também para que alcancemos este objetivo sem que ocorra nada que sabe denigre a imagem da cidade de Foz do Iguaçu para o mundo e da região porque qualquer conflito que tiver lá é ruim para nós nós queremos resolver isto dialogando alterando normas alterando leis é nessa direção que nós queremos caminhar para o bem de todos e principalmente para o bem dessa unidade de conservação que é o Parque Nacional do Iguaçu Obrigado deputado Sérgio Bruto nós temos mais três deputados inscritos Francisco Escórcio deputado Romário e delegado Protórgio então deputado Francisco Escórcio representando lá dos lençóis maranhenses com a palavra senhor presidente deputado Romário senhor presidente que está nesse momento presidindo essa sessão deputado professor Sérgio de Oliveira demais componentes da mesa meus amigos deputados senhores e senhoras chego aqui com um pouco mais de idade de que os senhores e começo a lembrar de alguma coisa primeiro é a questão do equilíbrio quando se vê as pessoas jovens talentosas aí a gente começa a pensar será que ela só estudou e dentro de um de uma teoria cadê a prática o melhor era juntar a prática com a teoria será que os nossos antepassados não tinham razão quando nós deixamos aí ao longo do tempo essa Foz do Iguaçu tão bonita tão linda será que eles acabaram com isso aí de repente no afã de querer fazer aquilo que nós chamamos de novidade começamos exatamente a podar de maneira brutal os interesses dos outros eu me lembro que em 1979 80 eu visitei esse santuário que não é um santuário do Paraná diga-se de passagem é um santuário do Brasil porque não dizer do mundo pertence a todos os brasileiros e eu estou aqui como maranhense que sou para dizer que coisa linda que coisa maravilhosa maravilhosa eu acho que em vez de nós estarmos aqui viajando horas e mais horas buscando talvez um diálogo que nós nem sabemos falar o inglês o francês o outro idioma que nós possamos exatamente ter ali uma coisa tão bela que foi papai do céu que nos deu e aí eu começo a fazer uma colocação para que essa jovem talentosa possa exatamente se debruçar a senhora já viu que tem muitas pessoas que estão dependendo de levar a comida para dentro de casa para ter o sustento da sua família e tem outras que gostariam de ter eu nunca vi ninguém que faz turismo querer ser maltratado o turismo já está logo dizendo olha eu quero eu quero uma situação boa a comida boa o transporte bom a viagem boa porque eu quero saudar com essa viagem e aí a gente vê aqui que o professor Sérgio começa a levantar algumas questões e que essas questões elas batem por conta às vezes que nós não fomos buscar o equilíbrio o radicalismo tanto de um ponto daqueles que não querem preservar o meio ambiente como aqueles que querem a preservação inclusive acabando com o próprio homem é temeroso então talvez nesse momento é o momento que de nós fazermos uma reflexão procurarmos juntar o útil ao agradável não é dessa maneira que nós vamos encontrar com radicalismo que nós vamos encontrar aquilo que se chama equilíbrio e eu dizendo isso posso também dizer aos senhores que nós passamos naquele santuário lá do Maranhão e que o Romário agora é frequentador assido lá em minha querida barreria nos lençóis maranhenses e ele sabe que é um santuário é que enche os olhos e a alma da gente nós estamos tendo problemas com relação a este comportamento procurar o melhor que é preservar sem prejudicar e é nesse diapasão que eu venho aqui hipotecar solidariedade a todos os meus colegas dizendo a todos os senhores que o melhor é nós buscarmos esse consenso um consenso que pode um ceder daqui outro ceder dali aqui nós estamos vendo que temos muitos empresários aqui que precisam da tolerância no bom sentido da senhora e eu sei que a senhora se preparou não só para ficar na teoria mas também para entrar na prática muito obrigado obrigado deputado Francisco Scors após o deputado Romário deputado delegado protógio isso aí a mesa abre a palavra então para as pessoas poderem fazer as considerações as respostas deputado Romário por favor bem presidente e a todos os convidados primeiramente dizer que repetir né foi dito por minha parte que realmente é um assunto de grande importância para o nosso país até porque o nosso país hoje de agora até 2016 está vivendo um momento muito especial no que se refere ao turismo seremos visitados aí por se Deus quiser papai do céu quiser e vai querer por milhões de pessoas e mesmo o Paraná não estando sendo o estado que participará de todos os eventos diretamente como as Olimpíadas por exemplo será no Rio de Janeiro com a participação de outros estados mas o que está sendo o objetivo dessa audiência pública aqui é um parque que com certeza independente do estado do Paraná participar diretamente das Olimpíadas de 2016 por exemplo muitos turistas que estiverem aqui no Brasil não só no Rio de Janeiro irão visitar então eu vejo como brasileiro e como turista que sou que já estive lá algumas vezes a importância dessa audiência pública e como colocou aqui meu companheiro aqui do Paraná poucas vezes deputado Marcelo poucas vezes se teve uma audiência aqui desse nível então a gente tem que aproveitar já que existe por parte de todos o objetivo de fazer com que as coisas aconteçam repetir aqui a palavra do meu companheiro deputado Francisco na prática eu gostaria de fazer eu tenho aqui muitas perguntas não vou fazê-las apenas algumas porque já que existe por parte de todos um entendimento não é deputado de que as coisas sejam resolvidas não judicialmente mas no bom senso de todos eu só gostaria de saber exatamente segundo o nosso deputado colega também do Paraná não existe nenhum dano para a senhora essa pergunta senhora Giovana se não existe nenhum dano ao meio ambiente eu gostaria de saber e entender melhor quais são os reais motivos de não poder circular mais vans e táxis no parque quais são os reais motivos eu gostaria só de entender melhor o que está acontecendo e para o senhor Jorge não para a senhora continua para a senhora o plano de manejo que muitos falou aqui a senhora falou deputados aqui falaram o prefeito falou o senhor Jorge falou esse plano de manejo do parque nacional do Iguaçu ele é cumprido na íntegra exatamente como tem que ser e para o senhor Jorge Pegoraro Pegoraro como o senhor mesmo informou o trabalho de transporte dos visitantes operado com o apoio dos agentes do turismo se sustentam por ação judicial certo é o que vem acontecendo esses funcionários estão de fato na iminência de ficar fora do plano de manejo isso não representará um problema social para quem exerce essa atividade como principal fonte de renda em outras palavras essas pessoas que já trabalham há muitos anos essas pessoas que já transportam muitos dos turistas ou praticamente pelo que eu estou vendo aqui a maioria a partir do momento que esses profissionais ficarem de fora desse trabalho eu acredito que seria um prejuízo muito grande não só para esses profissionais como principalmente pessoas familiares principalmente aqueles que eu acho que são quase todos que tem como principal sustento essa atividade então eu poderia fazer aqui mais várias outras perguntas inclusive para o próprio prefeito mas ele já me falou que quando se refere ao orçamento 20% é investido lá então o Pax se sustenta por si só ainda sobra 80% então isso é bem positivo diferentemente de infelizmente de felizmente de outro de felizmente no caso para esse parque e infelizmente para outros parques do nosso país que nós conhecemos então assim o mais importante é que eu vejo por parte de todos aqui presentes que se encontre o entendimento da melhor forma para que esses profissionais não percam o seu ganha-pão e para que o parque continue em funcionamento de comum acordo com todos eu acho que isso é vem de encontro ao momento que nós estamos vivendo oportunidade de gerar cada vez mais emprego e oportunidade que a gente vai ter e vai dar a muitos turistas de outros países que cada vez mais conhecer a nossa beleza natural muito obrigado obrigado deputado Romário antes de passar a palavra para as respostas o deputado delegado Protósio é o último inscrito então para a gente poder fechar esse círculo de perguntas e colocações e eu convido o deputado Romário para reassumir a presidência dos trabalhos delegado Protósio por gentileza senhor presidente professor Sérgio Oliveira e participo aqui desse final de audiência pública honrado com a presença do querido prefeito Reni Pereira dos demais membros da mesa e ao prefeito Reni nós já embora sendo deputado do estado de São Paulo da bancada paulista e paulistana mas mantém uma uma relação muito forte com o Foz do Iguaçu ele diz até quase iguaçuense já sou iguaçuense de coração porque lá é eu praticamente firmei domicílio por mais de dois anos e tem mantém uma relação afetiva com aquela cidade com a vossa cidade e e todo um tempo em que tinha-se lá o nosso parque nacional com todo o apoio toda a estrutura da administração pública municipal de forma direta de forma indireta e também até mesmo da nossa binacional Itaipu que também exercia ali uma colaboração na administração daquele santuário né daquela beleza natural que não tem nenhum país do mundo então enquanto santuário nós temos que 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 exercer todos os esforços para preservar para preservar de uma forma que venha da sustentabilidade quem mora em Foz do Iguaçu principalmente focando aos cuidadores daquele parque que são quem mora em Foz do Iguaçu quem detém a administração da cidade e que sofre com os impactos de todo o fluxo do turismo internacional em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu é conhecida em razão do parque o parque sem a cidade de Foz do Iguaçu sem o parque ela praticamente deixa de existir apenas sobrevive daquele comércio que todos nós sabemos que não gera nenhum recurso indiretamente diretamente para Foz do Iguaçu conheço um pouco da administração do ICMBio em alguns parques principalmente na ilha de não de Marajó mas de Fernando de Noronha onde existem muitos problemas de preservação embora tendo toda essa estrutura autárquica em Fernando de Noronha que antes a exemplo de Foz do Iguaçu sobrevivia daquela economia de todos os esforços de todos os moradores pescadores na época que se envolviam diretamente indiretamente na preservação daquele ecossistema e que deixou de existir e praticamente sofreu um impacto muito muito negativo muito negativo é só e a Fernando de Noronha quem frequentava no passado quem frequentava hoje vai ver uma diferença que não melhorou não melhorou o impacto não foi positivo enquanto a administração e Foz do Iguaçu nós temos que ter um olhar o olhar de que Copa do Mundo 2014 sem Copa do Mundo 2014 já né prefeito o senhor já já fica preocupado né com o volume de pessoas que vão de turistas internacionais que frequentam lá que durar com uma fluxo né dez vezes elevada a potência máxima né em 2014 e 2016 então eu penso que toda política definida para sustentabilidade administração impacto direto ou indireto tem que levar em consideração e respeitar a administração pública local isso isso é fato isso é fato então esse impacto que Foz do Iguaçu vai sofrer até o final do ano eu creio que se nós fizesse uma proposta de adiar isso de ampliar até passarem esses esses grandes eventos seria mais prudente seria mais prudente do que uma mudança agora uma ruptura desta forma em razão de administrações anteriores que que nos autorizam a se posicionar desta forma não sei se a mesa pode avaliar essa essa minha indagação muito obrigado deputado protógio aproveitar a oportunidade para registrar aqui apesar de atrasado parabéns pelo dia de ontem seu aniversário felicidade muita saúde obrigado todos os deputados presentes já fizeram seus questionamentos as perguntas e tem aqui também o senhor Sidney dos Reis que ele é presidente do sindicato do guia de turismo em Foz do Iguaçu e município de Costa Oeste gostaria de dar uma palavrinha por favor uma palavra quero começar agradecendo de todo o coração essa iniciativa do deputado professor Sérgio e gostaria de fazer um pequeno relato apresentar melhor eu sou guia de turismo há 20 anos sou presidente do conselho de ética da federação dos guias de turismo do Brasil conselheiro do parque nacional do Iguaçu e conselheiro do CONTUR que é o conselho de turismo da cidade de Foz do Iguaçu e a gente vem acompanhando bem de perto essa questão inclusive dentro dos dois conselhos tanto o CONTUR como o conselho do parque nacional do Iguaçu e sentimos a inquietude inclusive do chefe do parque eu acho que é uma deficiência ou um atraso no plano de manejo do parque quando ele foi criado no ano de 2000 senhor presidente realmente se buscou a preservação do parque nacional do Iguaçu e foi ótimo foi muito bom a instalação de uma concessionária ou de mais concessionárias para administrar o serviço porque o parque apesar de não ser natural de Foz do Iguaçu eu conheço o parque desde criança cheguei lá aos 10 anos de idade e a gente tomava banho fazia piquenique lá né Sérgio professor Sérgio fazia piquenique lá no parque ia muita gente lá com seus carros os automóveis ônibus de turismo semana santa mesmo às vezes chegava a entrar lá 80 ônibus de turismo muitos carros particulares então chegou um ponto que isso se tornou impossível né chefe e aí foi importantíssimo essa criação desse sistema de transporte coletivo do parque nacional do Iguaçu foi muito interessante até são uns olhos muito bonitos bem atrativos o turista gosta só que logo após a implantação do sistema de transporte que a princípio seria único do parque nacional do Iguaçu se chegou a conclusão de que não era suficiente não era suficiente o sistema de transporte que foi implementado porque não atendia todas as necessidades dos visitantes nós temos lá em Foz do Iguaçu uma demanda muito grande de turistas estrangeiros muitos idiomas como já foi colocado pelo professor Sérgio e pelo diretor do parque nacional do Iguaçu pelo chefe de que nós temos 47% de turistas estrangeiros para isso nós contamos com os préstimos serviços de 20 guias os guias falam 20 idiomas diferentes lá no parque nacional do Iguaçu então como que pode num ônibus de transporte coletivo que atende ao turismo de massa poder atender também a essa a todos esses turistas estrangeiros diferentes idiomas vários guias falando várias línguas não era possível e também há muita variação no número de visitantes um dia o parque nacional do Iguaçu está com 1.500 2.000 visitantes outro dia chega a receber 16.000 visitantes como já chegou 16.000 16.500 visitantes num único dia então é importantíssimo chegou a conclusão que o transporte oferecido pelos prestadores de serviços turísticos de Foz do Iguaçu é importantíssimo para completar o serviço oferecido pela concessionária que é muito bom mas para atender a quem? os visitantes que vão com carro particular que daí deixam o transporte na entrada do parque nacional do Iguaçu o seu automóvel as excursões rodoviárias que vão com às vezes 20, 15 10 a partir de 10 15 às vezes chega a 60, 70 passageiros no ônibus mas eles podem estar com 10, 15 então eles deixam o transporte deles no estacionamento do parque nacional do Iguaçu mas há um estacionamento muito bom também por sinal toda infraestrutura excelente criada lá no parque nacional do Iguaçu vocês já conhecem quem conhece sabe estrutura excelente mas doutora Gilvana eu fico feliz que você tenha dito que o plano de manejo não é imutável não é estável ou imutável e diante disso a gente conclama que ele seja realmente alterado esse item transporte exclusivo transporte único seja alterado para o sistema de transporte coletivo do parque nacional do Iguaçu para atender os visitantes que vêm de outros lados com carros particulares sem guia familiares e empresas de turismo também de fora porque o trade turístico de Foz do Iguaçu está fazendo um trabalho excelente de parceria de complementação ao transporte que é oferecido pelo parque nacional do Iguaçu nós somos parceiros do ICMBio lá em Foz do Iguaçu como o Jorge Pegoraro está aqui de prova sempre fomos aliados ao parque nacional do Iguaçu assim como eles também sempre nos deram muito apoio os guias os transportistas os taxistas porque nós das cidades temos um apreço muito especial pelo parque pelas cataratas até eu concordo com o secretário Vinícius Lumis que diz que nós devemos ter uma preocupação com o especial com o parque nacional do Iguaçu que é um parque modelo com certeza concordo com ele e concordo com todos os deputados que aqui falaram e agradeço as palavras de todos eles realmente nós temos que ter um apreço muito grande pelo parque nacional do Iguaçu e é o que nós fazemos nós vestimos a camisa do parque nacional do Iguaçu literalmente essa semana semana passada os guias de turismo de Foz do Iguaçu saíram num road show pelo estado do Paraná caminho de um congresso em Curitiba onde nós estivemos divulgando por vários dias nossos atrativos atrativos do parque nós estivemos participando efetivamente da campanha vote cataratas não só os guias de turismo mas todo o trade como já foi colocado aqui e queremos sim continuar contribuindo com o serviço de excelência que é oferecido pelo parque nacional do Iguaçu então só gostaria para resumir para completar dizer que sempre fomos e queremos continuar sendo parceiros do parque nacional do Iguaçu muito obrigado Muito obrigado pelas palavras Sr. Sidney aproveitar aqui a oportunidade antes de Presidente eu gostaria eu esqueci de um detalhe que eu gostaria de comentar aqui com relação a Itaipu que é outro grande atrativo turístico lá de Foz do Iguaçu a Itaipu ela é uma área de segurança binacional e lá tem um sistema de transporte também da Itaipu de coletivo os ônibus são similares que tem no parque nacional do Iguaçu os visitantes que chegam na Itaipu com carro particular van táxi táxi não carro particular e van eles deixam o transporte no centro de recepção e dali para dentro vão com o transporte da Itaipu com exceção os ônibus de turismo que vão com guia todos os carros que estão com guia de turismo adentram a Itaipu adentram ao parque nacional do Iguaçu muito obrigado muito bem também está presente aqui a senhora Thaisa Praxedes Oliveira que representa também o parque tecnológico do Itaipu gostaria de também fazer algumas colocações mas antes da senhora chegou aqui através dos nossos internautas uma pergunta do Paulo para a senhora Giovanna na verdade são duas porque o ICMBio não quer discutir um sistema de transporte diferenciado com respeito ao meio ambiente como um trem elevado por exemplo e porque o ICMBio insiste em apoiar um sistema de transporte único criando um monopólio sem qualquer preocupação com o meio ambiente essas foram as duas perguntas que chegaram aqui através do portal A Democracia e depois da colocação das colocações da senhora Thaisa vamos começar aí o nosso debate as nossas respostas por favor senhora Thaisa Obrigada quero saudar o presidente dessa comissão saudando todas as autoridades aqui presentes e eu vou me apresentar também estou representando aqui a Fundação Parque Tecnológico Itaipu que faz a gestão do Complexo Turístico da Itaipu e Nacional nós temos lá também uma unidade de conservação que é o Refúgio Biológico Bela Vista então temos uma pequena experiência com a unidade de conservação e quando nós recebemos o convite para essa audiência nós fomos informados do tema proposto também como Sidney eu participo do COMPARN que é o Conselho do Parque Nacional do Iguaçu sou conselheira lá também sou conselheira no Conselho Municipal de Turismo e essas discussões sempre são pauta de assunto e tema desses conselhos um questionamento que eu faço e saúdo o deputado Romário e o deputado Marcelo pelas colocações que fizeram a respeito do tema que acho que são bem pertinentes é exatamente quais são as reais causas desse conflito porque elas estão além da questão do transporte o transporte no Parque Nacional do Iguaçu é totalmente legítimo essa causa e é totalmente pertinente mas esse problema do Parque Nacional do Iguaçu ele está muito além do transporte o item transporte é um elemento de toda essa complexidade que deve ser sim trabalhado mas deve ser trabalhado num contexto muito maior e muito mais amplo então e a outra questão que nós trazemos é qual é o efetivo papel de um patrimônio natural no desenvolvimento do território porque nós estamos falando de Foz do Iguaçu mas nós temos outros 13 municípios que lindeiam o Parque Nacional e isso não pode também ser esquecido e os impactos positivos desse Parque Nacional também tem que beneficiar esses outros municípios então assim nós tentando ser bastante sintética e já com as colocações da senhora Giovanna que bem comentou o papel de um Parque Nacional enquanto unidade de conservação que ele tem esse papel de interação com a comunidade e permite essas atividades recreativas educativas de interpretação ambiental os quais eu faço um parênteses aqui os guias coordenam muito bem esse papel visto que o Parque Nacional não tem monitores que acompanham os turistas então os guias ocupam esse papel de interpretação e educação ambiental mas além disso então o que a gente vê hoje tem um modelo um sistema de gestão de uma concessionária que faz essa administração das visitas no parque contudo o foco de atividade está muito na dimensão econômica e essa dimensão social cultural e ambiental ela fica aquém dos resultados obtidos com as concessões eu digo resultados obtidos que são os faturamentos dessas concessionárias que são altíssimos só o ICMBio segundo dados apresentados pelo nosso presidente do Comparny que está aqui o chefe do Parque Nacional do Iguaçu foram 17 mais de 17 milhões para o ICMBio dos quais 20% retornou para a Foz do Iguaçu para custeio e manutenção do parque menos do que prevê o plano de manejo menos do mínimo que é 25% esse é um item que a gente tem que se atentar então só o ICMBio arrecadou 17 milhões que dirá essas concessões e todo esse recurso ele não fica no território então é muito fácil nas questões governamentais ou numa esfera macro como aqui em Brasília onde se vê um Brasil todo e não as unidades federativas é mais fácil lidar com números mas a gente tem que atentar para as questões da qualidade nesse processo fala-se muito que o turismo é gerador de emprego e renda mas que tipo de emprego é gerado são empregos de baixa remuneração e que tem um turnover altíssimo nas empresas então é de se pensar muito nessas questões da qualidade então os temas que eu gostaria de trazer são esses e além da questão dos recursos eu trago mesmo o caso que nós temos lá o Complexo Turístico Itaipu que são as unidades de visitação da Itaipu a usina o refúgio biológico o Ecomuseu que são geridos hoje pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu uma fundação de direito privado mas sem fins lucrativos nós tivemos nós administramos essa visitação desde 2007 fazemos essa gestão e desde então nós temos dados que são bastante significativos foram 1 milhão 887 mil visitantes desde 2008 com uma arrecadação bastante relevante e todo o financiamento todo o recurso arrecadado o excedente que vai é pago a gestão são pagos os monitores e todos os motoristas enfim todas as pessoas que trabalham nessa gestão e o retorno superávit vai para um fundo tecnológico que se reverte nas ações do Parque ações de desenvolvimento de pesquisa científica de inovação foram 7 milhões e 733 mil revertidos para o fundo tecnológico desde 2008 dos quais 2 milhões e 389 mil foram revertidos para projetos de turismo de pesquisa desenvolvimento e inovação em turismo toda a renda gerada pelo complexo turístico Itaipu permanece no território e promove efetivamente o desenvolvimento territorial então o que eu trago aqui como colocação é que esse modelo de gestão que foi concebido há algum tempo há anos atrás a gente tem que reconsiderar se esse modelo de gestão privada deve ou não pode se espelhar nesse exemplo de Itaipu e ter ao invés de uma concessão privada uma SA que leva os recursos para outra destinação que fosse fundada de repente num instituto similar e que fizesse a gestão e que permanecesse com os recursos no território voltados também para pesquisa científica para o que efetivamente o Parque Nacional se propõe dentro agora das novas diretrizes numa portaria de 2006 que o próprio ministério bem concebeu e que é bastante amplo e completo então a nossa proposta do Parque Nacional do Iguaçu é essa ter uma visão mais ampliada e estratégica sobre o Parque Nacional e inserir sim essa questão do transporte que é legítima e que causa reais impactos socioeconômicos mas que a gente amplie esse olhar e como bem comentou o deputado Marcelo que a gente promova a partir de agora um diálogo permanente sobre o tempo obrigada muito obrigado senhora Thaisa e passo a palavra agora a senhora Giovana Palazzi para as suas considerações finais e principalmente para responder algumas perguntas presidente Romário só rapidamente com a essência da Giovana eu queria só fazer um registro aqui porque aqui ao fundo chegaram agora vários trabalhadores rurais agricultores familiares do oeste do estado e o presidente sindicato dos trabalhadores rurais de Medianeira também acho que ainda é né Sebastião conselheiro do Parque Nacional do Iguaçu e é um trabalhador rural lá do município de Medianeira e aqui estão vários representantes de entidades que vem para o grito da terra Brasil que é uma uma luta da agricultura familiar que amanhã vai fazer um grande movimento na esplanada dos ministérios só queria registrar isso obrigado presidente senhor deputado sejam bem vindos passa a palavra agora a senhora Giovana Palazzi bom obrigada pelas considerações de debate eu acho que o enriquecimento das discussões e do nosso olhar enquanto Instituto Chico Mendes acho que são aprimorados a partir das contribuições aqui feitas acho que foram um conjunto significativo de perguntas e colocações vou tentar aqui resgatar alguns pontos para a gente poder começar já a concluir os trabalhos eu só gostaria de lembrar e foi citado pelo nosso chefe o Pegoraro o chefe do Parque Nacional do Iguaçu que foi editada uma portaria em março estabelecendo um período transitório para o cumprimento do plano de manejo essa portaria ela eu acho que é a nossa oportunidade de trabalhar nessas discussões e no aprimoramento de como a gente vai conduzir o processo ou seja qual que vai ser o plano do plano para a gente trabalhar a revisão do plano como disse o deputado Assis que é esse período de maturação porque hoje a revisão dos planos de manejo ela é para qualquer unidade de conservação ela é necessária a gente precisa atualizar as dinâmicas regionais mudam a demanda social muda a demanda para a conservação muda as vezes a gente descobre que a gente está permitindo um uso excessivo e que a gente vai ter que trabalhar na recuperação de algumas áreas bem como a gente pode estabelecer algumas áreas novas por exemplo para ser exploradas dentro do parque nacional ou de qualquer unidade de conservação então essa dinâmica é uma dinâmica que existe agora essa dinâmica ela só vai ser incorporada ao nosso documento técnico de orientação da gestão que é o plano de manejo a partir de dados consolidados que a gente consegue estabelecer ao longo do tempo ou seja a gente não vai simplesmente alterar o plano de manejo a gente tem que melhorar o plano de manejo melhorar para atender as condições que a gente tem atualmente inclusive talvez produzindo correções sim mas sempre buscando aprimoramento do instrumento e o aprimoramento desse instrumento ele vem com o aporte de novas informações então por exemplo essa portaria ela estabelece mecanismos de monitoramento trabalhar o monitoramento é essencial para a gente demonstrar o que gera ou não impacto que é um pouco a pergunta que o deputado Romário me fez qual que é o real impacto disso sendo bem sincero que a gente teve como resgatou o histórico antes de 2010 uma visitação desordenada optou-se por trabalhar o ordenamento a partir do transporte único que foi o que foi estabelecido no plano de manejo agora a gente está vendo que a gente pode talvez como melhorar essa situação como aprimorar essa situação se hoje ela é uma situação que não atende se hoje ela é uma situação que atende a gente precisa ter as informações a gente precisa ter os dados técnicos vamos supor que tudo bem vamos trabalhar então com questões de velocidade com questões de monitoramento de fauna com relação a pesquisa de satisfação do visitante que é o que estabelece essa portaria eu acho que essa é a principal questão para a gente trabalhar daqui para frente com relação a isso e a gente estabelecer o diálogo os interesses divergentes acho que eu tenho muita tranquilidade de dizer isso os interesses divergentes sempre vão acontecer em qualquer área em qualquer lugar o que a gente está fazendo aqui é trazendo esses interesses atualmente expostos como divergentes porque o ICMBio tem uma normativa tem um plano de manejo que ele tem que cumprir estabelecer uma portaria como um ato transitório para uma avaliação e é o momento que a gente tem para ter dados e informações que vão nos embasar numa decisão técnica numa discussão ampliada coisa que no passado a ampliação dessa discussão seja para qualquer elaboração de ato realmente talvez o plano de manejo do igualção ele foi feito ali com a equipe técnica com a equipe sede de Brasília hoje a gente já tem mecanismos um novo desenho institucional o desenho hoje do Instituto Chico Mendes tem uma coordenação específica para gerar participação social na gestão das unidades de conservação e na gestão da biodiversidade eu acho que isso é importante de frisar que a gente tem um outro momento institucional e um momento institucional que a gente tem que trabalhar e fazer essa avaliação então essa avaliação primeiro ela tem que ter dados técnicos consistentes para a gente poder aprimorar sempre o instrumento não é mudar por mudar é mudar porque eu quero agora daqui a pouco eu não quero mais eu quero outra coisa não é mudar a gente tem que mudar com informações técnicas consolidadas a gente tem que mudar e aprimorar o instrumento com a participação seja do conselho consultivo que me parece pelos debates e relatos que a gente tem é um conselho extremamente atuante inclusive se manifestou e se posicionou sobre essa situação e isso a gente tem registro documental interno e aí acho que vem aí também um convite eu acho que já parte um pouco também do diálogo que o Pegoraro tem localmente de trabalhar em conjunto para que a gente estabeleça esse monitoramento e a geração dessa informação eu acho que isso é imprescindível e aí atrelado a isso como foi lembrado também aqui nas discussões a gente tem um contexto maior que é um contexto que outros elementos também poderão ser aprimorados e trabalhados tecnicamente às vezes a gente já tem outros insumos de pesquisas realizadas nesses dois anos de vigência do plano de manejo que pode nos dar situações muito melhores em termos de implementação então sempre na revisão tem passos básicos a se fazer primeiro é a avaliação da implementação avaliação do que está feito qual que é o aporte técnico adicional e que informação existente tem hoje que a gente possa trabalhar num melhor instrumento e aí partir para essa discussão então acho que assim acho que os próximos passos do nosso encaminhamento é esse lembrando que sem dados técnicos e sem a discussão com os parceiros desenvolvidos a gente não vai conseguir conciliar interesses de forma transparente clara e objetiva a gente precisa se calcar nesse conjunto de fatores bom acho que só sobre ainda foi falado aqui rapidamente também sobre as deficiências que a gente tem realmente na implementação das unidades isso é fato isso muitas vezes também é fato a relação que a gente tem numa outra dinâmica da região tem regiões que crescem tem regiões que não crescem tanto e a gente precisa assumir isso com relação aos orçamentos hoje entende-se que o orçamento não é por unidades de conservação o orçamento é por um sistema de unidades de conservação federais então acho que retomando essa discussão do plano de manejo é uma questão que a gente tem que avaliar se hoje os desenhos que nos geram receita são os adequados e o quanto que isso deve ser retornar na forma de investimento e de custeio para unidades de conservação ainda assim acho que sobre os outros as questões sobre três diferenciados a questão que veio do pessoal do Paulo da internet a gente outros modelos podem ser discutidos acho que essa informação isso pode vir a aprimorar como outras perspectivas para o plano de manejo mesmo da unidade e nessa discussão que a gente deve fazer com a sociedade acho que não dá para a gente ficar fechado ali internamente trabalhando com isso os conselhos e os nossos parceiros devem nos ajudar acho que isso já foi expressado aqui junto com o Ministério do Turismo que essa parceria existe para a gente trabalhar a implementação dessas áreas acho que essa comissão a gente participa muitas vezes da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável acho que também gera uma oportunidade apesar de outras discussões passadas da gente ter uma continuidade com relação a essa questão do turismo nos parques nacionais acho que isso pode ser um bom pode trazer um conjunto de discussões que vão contribuir para os parques nacionais então acho que a gente já se coloca enquanto o Instituto Chico Mendes também à disposição de continuar nessa colaborando com vocês e acho que no geral é isso acho que tem essa questão mesmo o cerne da revisão que hoje a gente tem entrado uma já tocou bom agora já está aqui mas acho que só para concluir mesmo acho que a gente tem que seguir um pouco esses passos e esses caminhos para a gente melhorar acho que a questão a gente não quer de forma nenhuma gerar monopólios ou gerar benefícios na verdade a gente entende que a gestão de um parque nacional é a gestão de um patrimônio público e por ser um patrimônio público reconhecido internacionalmente como um patrimônio da humanidade a gente deve ter essa dimensão no nosso olhar e no nosso aprofundamento da gestão então acho que esse é o recado que a gente passa que não tem como a gente defender o interesse ou outro a gente tem que defender a missão do parque nacional que é a conservação da biodiversidade a atenção e a participação da sociedade para a gestão dessa área entender a dinâmica regional para a interação desse espaço protegido e essencialmente fazer com que isso gere aproximação com a sociedade tendo o Iguaçu como grande referencial a gente sempre vai ter instrumentos de melhoria para implementar o parque nacional seja da melhoria da qualidade a melhoria da informação a melhoria do acesso a abertura de atrativos mas tudo isso tem que ser feito de forma programática o plano de manejo sempre nos traz isso acho que hoje a gente já tem um acúmulo de pelo menos 12 anos para a gente promover com todos os cuidados técnicos necessários e jurídicos também para promover isso então assim por enquanto hoje que a gente tem válido essa portaria e a gente vai ter que aproveitar este tempo de vigência dessa portaria para promover essa discussão seriada elaborar o plano da revisão do plano acho que com muita segurança e cautela e com a participação muito obrigada muito obrigada senhora Giovanna pelos esclarecimentos prestados pelas respostas dadas sei que a senhora agora tem um compromisso e que com o presidente aqui dessa comissão eu espero que esse problema esses problemas das vans e dos taxis do parque nacional seja resolvido o mais rápido possível como eu falei e todos os outros deputados também falaram muitas outras pessoas familiares dependem desses profissionais para sobreviverem e eu espero que tanto o ICMBio como o senhor Jorge Luiz que representa o parque entendam a necessidade desses profissionais continuarem trabalhando muito obrigado pela participação da senhora e passo agora a palavra representando aqui ao Ministério do Turismo o senhor Wilken solto para fazer suas considerações finais e responder algumas coisas se for pertinente por favor senhor Wilken obrigado presidente deputado Romário só complementando um pouco o que já foi dito aqui pelo secretário Vinícius Lúmer entre as prioridades do Ministério do Turismo do Plano Nacional de Turismo estão essa abertura no caso essa qualificação dos serviços turísticos dos parques naturais entre outras prioridades e o que a gente pode deixar bem claro e algo que foi colocado muito bem colocado ali pelo deputado Assis do Couto que é essa necessidade dessa discussão com a sociedade local e com a comunidade turística principalmente que muitas vezes não há em âmbito local essa integração entre a comunidade do meio ambiente as discussões dos órgãos públicos e privados ali que trabalham a situação do meio ambiente com a atividade turística e às vezes a gente não consegue trabalhar de forma cinética existe um grupo técnico criado já há alguns anos entre o Ministério do Turismo Ministério do Meio Ambiente ICMBio e SEBRAE que vem trabalhando a questão dos parques para que nós possamos trabalhar de forma coordenada e que os nossos esforços possam ser conjuntos que quando nós falamos de turismo nós falamos de negócios nós precisamos verificar a viabilidade econômica desses negócios internamente dentro desses parques e externamente ou seja no entorno desses parques nos municípios que estão no entorno desses parques já tivemos algumas experiências em parceria com esses órgãos citados agora em cinco parques nacionais onde nós pudemos utilizar como um laboratório de uma metodologia de como trabalhar a integração desses municípios e a forma de se trabalhar no entorno desses parques e quem seria de fato as entidades responsáveis por cada uma daquelas ações a partir desse estudo foi elaborada então essa proposta do projeto Parque da Copa foi colocada aqui pelo secretário Vinícius Lume esse projeto Parque da Copa traz uma série de ações que são pacotes de ações de infraestrutura turística de capacitação sinalização turística trilingue e de formação de redes que é o principal para que se possa trabalhar de forma cinética e tentar convergir todos os interesses de todas as áreas que impactam diretamente atividade turística e aí trago para os senhores o que foi tentando colaborar também um pouco com o que foi colocado aqui pela diretora Giovanna que dentro dessa estratégia do Parque da Copa será elaborado um plano de ação para cada um desses parques e um plano de ação com ações factíveis até o período da Copa e também para depois da Copa do Mundo e aí foi o que o secretário colocou aqui que é o Parque para o planeta que vem um conjunto de ações específicas para cada parque de forma a tratá-los de forma diferenciada de acordo com as necessidades locais de acordo com a dinâmica local de cada um e no caso específico do Parque Nacional de Iguaçu existe essa portaria que foi colocada pela diretora Giovanna do ICMBio que é a portaria 163 de 1º de Março 2003 que traz de uma forma muito clara que para essa questão da liberação ali do uso de veículos da entrada de veículos privados é necessário essa realização de um estudo de impacto de impacto negativo de impacto positivo e de satisfação também do usuário que é o turista com base nesse estudo que já está sendo elaborado que pude consultar a Giovanna aqui durante essa sessão já está sendo elaborado um plano de trabalho para que esse estudo seja viabilizado e o Ministério do Turismo vai trabalhar isso dentro do Parque da Copa junto com essas instituições também e nos disponibilizamos a isso e a conversar e mobilizar também a comunidade turística local para discutir essa revisão do plano de manejo levando em consideração essa problemática e verificar de fato quantos empregos são gerados hoje quantos poderão ser gerados com abertura para esses veículos privados e também acerca de outros impactos que nós estamos discutindo um só um assunto que é polêmico mas nessa revisão do plano de manejo a gente tem que rever vários outros pontos relacionados ao turismo para que de fato a gente consiga convergir ali a questão do turismo sustentável do turismo como uma forma de conservação de preservação e de geração de emprego e renda então estamos dispostos e disponíveis para discutir junto com o chefe do parque e a comunidade turística local e estamos aqui em âmbito nacional com o ICMBio com o MLA com o SEBRAE nacional e a INBRATUR trabalhando também a questão da promoção internacional e construindo esse plano de ação provavelmente no próximo mês a gente já começa talvez visitas a esses parques para realizar esses diagnósticos e a partir desse diagnóstico vamos ao plano de ação começar a efetivá-los com ações de curto prazo até a Copa do Mundo e de longo prazo até 2020 provavelmente então essas são as considerações ficamos à disposição do Ministério do Turismo para eventuais dúvidas e aí depois também podemos ficarei aqui poderemos deixar o nosso contato para outras dúvidas que poderão ocorrer Muito obrigado Sr. Wilken gostaria só de fazer um pedido se é possível que essa comissão acompanhe esse grupo de revisão do plano Claro será um prazer e passo agora a palavra para suas considerações finais e resposta ao Sr. Jorge Luiz Peguraro por favor Sr. Jorge Obrigado deputado Romário a minha a pergunta que foi a mim dirigida sobre a questão social da cidade principalmente com relação a entrada desses profissionais no Parque Nacional do Iguaçu então realmente aí nós vemos a questão ambiental a questão da conservação ambiental com a questão da realização de trabalhos profissionais dentro da unidade de conservação e realmente haverá prejuízo da ordem social haverá prejuízos na questão de empregos na questão do deslocamento desses profissionais no interior do Parque Nacional no sentido de que o turismo nós sabemos que ele trabalha muito com prazos muito longos hoje nós estamos falando aqui da Copa do Mundo de 2014 das Olimpíadas de 2016 mas as agências de turismo os profissionais que trabalham com essa atividade já estão vendendo os pacotes para esses eventos então nós estamos aqui esperando chegar a esse momento no Brasil ou nós ali no Parque Nacional nós temos a gestão que estamos esperando esses turistas chegarem mas os profissionais de turismo já estão comercializando esses pacotes a tempo vendem esses pacotes com um ano dois anos de antecedência então nessa questão o prazo é muito importante então nós temos esse apoio do Ministério do Turismo nós temos este apoio aqui da Câmara dos Deputados nós temos esse apoio da Fundação PTI que já temos lá em Foz do Iguaçu é muito importante pra discutir melhor debater melhor dialogar melhor este assunto porque realmente a classe trabalhadora quem trabalha com turismo os profissionais guias de turismo os motoristas os proprietários de agência os taxistas realmente serão prejudicados no sentido de que 12 quilômetros que eles adentram o Parque Nacional do Iguaçu essa é o tamanho da rodovia lá dentro do parque do centro de visitantes até a estação Porto Canoas que a gente chama passando ali pelas cataratas do Iguaçu fazem realmente um diferencial pra essa atividade porque ela agrega um valor a essa seja a corrida do táxi ou seja a essa agência de turismo seja o trabalho do guia de turismo e deputado quando foi falado na questão do transporte a partir do ano 2000 quando começou a operação da concessionária particular concessionária privada dentro do Parque Nacional do Iguaçu todos esses veículos particulares que entravam no parque foram proibidos de entrar isso a partir do ano 2000 então hoje 80% de todos os turistas que entram no Parque Nacional do Iguaçu entram pelo sistema concessionado 80% e 20% é referente hoje as agências de turismo de Foz do Iguaçu e os taxistas de Foz então de cada 10 veículos vamos dizer assim que entravam no parque particulares esses 10 veículos não entram mais e entram apenas hoje dois veículos no sistema privativo que é o sistema operado por essas por essas agências então a questão colocada que nós trabalhamos então de 2000 porque 2000 o plano de manejo é de 2000 a concessionária começou a operar o sistema de turismo a partir de 2000 porque agora em 2012 no ano passado se fechou o parque para esses veículos em função dessa demanda judicial em função de uma ação que até o próprio Ministério Público Federal é autor também no sentido que fez com que o parque nacional tomasse essa medida de fechamento para esses veículos de turismo o presidente do Instituto Chico Mendes então baixou essa portaria 163 dando esse prazo até 29 de dezembro para continuidade da entrada desses veículos mas com essa condição de se fazer um estudo que foi isso que a doutora Giovana colocou então é muito importante nesses meses que faltam agora até o final do ano que haja realmente um empenho do próprio Ministério do Turismo do próprio Ministério do Meio Ambiente do ICMBio e desta casa também professor Sérgio no sentido de que colaborem com esses estudos deem sugestões analisem a situação e só também colocando o que a nossa colega Taísa colocou para nós que é também conselheira do parque o senhor viu o presidente que há um consenso com relação a gestão do Parque Nacional do Iguaçu o trabalho está sendo bem executado o que nós precisamos fazer é melhorar alguns detalhes e isso é passível de se fazer e o que eu gostaria de colocar que a Taísa mencionou hoje é uma nova fórmula que o PTI vem implantando o PTI tem poucos anos de atuação em Foz do Iguaçu mas efetivamente na área de turismo está há menos anos 2007 então desde 2000 em 1998 foi feito esse contrato com a concessionária do Parque Nacional do Iguaçu que vem executando seu serviço e ela tem um prazo até 2020 pelo contrato então nós temos também que respeitar esses prazos com relação ao contrato com a empresa concessionária mas nada disso impede de nós discutirmos já uma nova fórmula um novo modelo de gestão do parque inclusive aproveitando o diálogo que nós temos na cidade através do conselho construtivo do Parque Nacional obrigado por favor deputado para esclarecer para ficar mais claro aqui acho que é uma questão pertinente Sérgio você que puxou essa audiência pública e eu gostaria de ouvir do Pegoraro sim ou não exemplo é fácil hoje dizer não a decisão é judicial eles tomaram a decisão judicial não tanto e aí que eu queria a sua confirmação a decisão judicial é baseado em que é uma lei que nós fizemos aqui e nós não fizemos lei proibindo os táxis não joguem nas costas dos deputados não há uma lei ou então o judiciário age em cima do plano de manejo portanto não podemos culpar o magistrado ele está apenas executando algo o qual cabe a ele executar não ser omisso a confirmação que eu queria é isto mesmo a ação judicial que pediu o fechamento foi baseado numa decisão da gestão do parque nacional cuja gestão fez um plano de manejo pedindo o fechamento para táxis e vans é isso não é a gestão do parque que faz o plano de manejo é a gestão do instituto hoje o instituto Chico Mendes na época em 2000 quem fez o plano de manejo foi o IBAMA que é o nosso órgão mãe digamos assim do instituto Chico Mendes tem seis anos agora completando este ano então o instituto faz o plano de manejo ouvido a sociedade ouvido os pesquisadores envolvidos que são chamados a apoiar que tem trabalhos publicados naquela naquela área e o gestor do parque nacional do Iguaçu ou o gestor de uma unidade de conservação tem que aplicar o que diz do plano de manejo do parque então o plano de manejo do parque lá que foi feito lá em 2000 como nós falamos prevê um sistema único de transporte dentro do parque nacional do Iguaçu e não permite a entrada de veículos particulares ou privados a confirmação que eu queria pegar o seguinte essa determinação não é da justiça e não é do plano de manejo e não é do legislativo é do plano de manejo do parque você tem que ficar claro porque é uma questão importante dentro do senhor pegurado dentro do que o deputado está perguntando eu também gostaria de fazer uma pergunta em cima o parque o senhor como chefe do parque nacional do Iguaçu o senhor também concorda com isso com esse plano de manejo sim eu concordo com o plano de manejo que tem que aplicar é o plano que nós temos atualmente em outras palavras o senhor entende também que as vans e os estaques são prejudicial para o parque em outras palavras nós precisamos fazer deputado a atualização do plano de manejo nós temos hoje um plano de manejo já com 10 anos mais de 10 anos e como falou a nossa diretora ele precisa ser atualizado nós fazemos uma monitoria desse plano de manejo então o que o parque e isso está documentado dentro do processo que está aqui no Instituto Chico Mendes recomendou era trabalhar com cotas de veículos diminuir a entrada de veículos dentro do Parque Nacional do Iguaçu gradativamente até se atingir um momento digamos assim ideal para o parque então era num primeiro momento termos o trabalho da empresa concessionária com a atividade paralela dos agentes de turismo e aí sim esperando os estudos necessários para se dizer qual era a solução real e ideal para o parque nacional entendi talvez eu vou fazer uma outra pergunta não sei se eu possa responder esse plano de manejo estará pronto até 29 de dezembro o plano de manejo não não estará pronto a revisão é por uma data de 29 de dezembro para que essas vans e esses táxis parem de trabalhar o porquê o senhor deve concordar comigo isso é em pleno verão é onde o momento que esses trabalhadores mais tem oportunidade de poder ganhar o seu pão de cada dia exatamente eu não posso responder deputado Almário em função de que o presidente do ICMBio Vicentinho assinou essa portaria e dando esse prazo de 29 de dezembro como eu falei na minha fala anterior o prazo é muito importante o prazo é importante para se avisar o mercado para se capacitar inclusive essas pessoas que esses motoristas que podem ficar sem esse emprego né trabalhar numa capacitação trabalhar numa decisão de se prolongar um pouquinho mais essa situação mas o Instituto Chico Mendes ele tem total autonomia com relação a essa questão do plano de manejo e esse prazo foi dado pelo presidente do ICMBio nessa portaria 163 na linha que o Romário só tomam aqui insistindo porque é importante sair com um pouco de clareza o custo de uma audiência pública é alto né na linha do deputado Romário ainda insistindo então a portaria não foi feita com prazo prevendo revisão de plano de manejo mas sim a readaptação dos trabalhadores do setor mais grave porque há o que se percebe quando da portaria não havia desejo do órgão de ICMBio de rever o plano de manejo mas sim de readaptar os trabalhadores para outra área se me permite deputado Romário no acordo judicial que foi estabelecido em Foz do Iguaçu pela justiça federal de Foz do Iguaçu que todos nós assinamos o próprio instituto Chico Mendes assinou esse acordo judicial as entidades aqui presentes assinaram também foi colocado um prazo de seis meses que venceu exatamente no dia 1º de março esse prazo de seis meses foi dado no sentido de que o instituto Chico Mendes teria que fazer a revisão do plano de manejo nesse item específico do transporte de turistas dentro do parque pelo sistema das operadoras nesses seis meses foi dado já esse prazo para o instituto Chico Mendes o instituto Chico Mendes estudou a questão e decidiu manter o que está hoje no plano de manejo atual ou seja esse plano de manejo de 2000 e isso foi configurado nesta portaria o 63 então ela diz aqui no artigo primeiro dela que ficam mantidas as normas e condições de entrada e circulação de veículos no interior do parque essa é uma revisão das condições estabelecidas nesta portaria essa é uma revisão do plano de manejo essa é uma decisão na tua concepção é legítima essa revisão é uma decisão do instituto Chico Mendes de não fazer a revisão sim de não fazer a revisão e atendeu ao pleito do acordo judicial mas isso não é uma revisão do plano de manejo eu queria fazer uma pergunta ao senhor representando aqui o ministério do turismo aonde que entra um caso específico o ministério do turismo nesse problema que nós estamos aqui debatendo ou seja se as vãs e os táxis eles não prejudicam não fazem nenhum tipo de dano ao meio ambiente por que deixar de circular vã e táxis e sim um transporte único eu queria só entender ok sobre a questão do transporte único acho que ficou bem claro ali o Jorge chefe do parque deixou muito claro que isso está no plano de manejo isso é o que está posto lá está proposto agora eu vou responder deputado Romário está posto agora é essa mudança do plano de manejo para autorização desses veículos se não há um impacto ambiental social econômico isso nem o chefe do parque consegue responder nem eu consigo responder ainda porque não houve esse estudo determinado pela portaria 163 é necessário que se faça esse estudo para ter essa resposta o que temos hoje são conhecimentos empíricos e opiniões diversas em relação a isso que a gente percebe aqui que a maioria das opiniões são a favor e vocês estão relatando que não há esse impacto mas tecnicamente falando foi o que a diretora Giovana colocou não há um estudo comprovando isso que não é esse impacto o que essa portaria traz é que se faça esse estudo comprove isso para que o plano seja revisado agora em relação ao prazo de 29 aí é necessário que de fato se faça uma articulação com o ICMB para que esse estudo possa sair o mais breve possível e aí pode contar com a nossa participação nessa articulação e a participação do ministro do turismo do secretário ministro Lunes também para que a gente consiga elaborar de uma forma mais rápida e contribuir dentro dessa discussão para que esse estudo saia mais rápido e que a gente possa possibilitar que essa revisão venha com essa alteração ou não com base no que o estudo trouxer Muito obrigado Sr. Wilkman eu agradeço Presidente eu gostaria de fazer um comentário foi dado o prazo como disse o chefe do parque e o ICMBio não demonstrou interesse em revisar e autorizar a entrada dos veículos já ficou bem claro que o ICMBio não tem interesse nenhum na participação da comunidade ou do treto turístico no Parque Nacional de Iguaçu nós temos que ser objetivo na revisão do plano não tem interesse não tem interesse eu como conselheiro do Parque Nacional de Iguaçu digo por experiência nós trabalhamos meses em cima de um projeto de um documento que contemplasse as duas partes e encaminhamos ao ICMBio em Brasília através do chefe do Parque Nacional de Iguaçu e o ICMBio simplesmente desconsiderou todo o trabalho que nós fizemos nem resposta o conselho deu simplesmente publicou a portaria dizendo que o transporte só iria entrar até 29 de dezembro então se nós dessa audiência não sair um documento solicitando ao ICMBio que reveja a decisão e posicionamento deles não vai alterar em nada não vai ter valido de nada essa audiência Sérgio por parte aqui da nossa comissão pode ter certeza que a gente encaminhará um documento através do deputado Sérgio e espero também gostaria faço até um pedido que o próprio ministério também possa encaminhar um documento no mínimo perguntando o que que entende o ICMBio da possibilidade de no mínimo postergar esse 29 de dezembro para que as coisas sejam resolvidas ok pode contar com a nossa participação só acho penso que talvez seja um pouco não sei é muito forte a expressão que não existe nenhum interesse do ICMBio em relação a isso infelizmente o ICMBio já não está mais presente mas pelo nosso diálogo durante esse grupo de trabalho e com essa nova gestão porque o ICMBio houve agora uma transição recente nesses últimos dois meses e a Giovana é fruto dessa transição ela está chegando agora como diretor e existe um diálogo muito próximo em prol da atividade turística e em prol da abertura e da qualificação e da facilitação do consumo turístico nesses parques então eu penso que existe sim hoje talvez uma mudança de comportamento ou até de postura do órgão e aí pode contar com a gente sim oficialmente e dentro desse grupo de trabalho também para tentar otimizar essa discussão e o mais breve possível com todo respeito a doutora Giovana diretora de criação e manejo a pessoa dela o que ela colocou aqui mas nós sabemos que não é ela que tem a decisão final ela mesmo colocou isso daí isso é claro já evidente e nós não vamos mais fazer manifestação de fechar o parque como nós fizemos é muito desgastante para a imagem do destino para a imagem nossa foi feita uma pergunta aqui que ficou sem resposta e eu gostaria que fosse repetida ao chefe do parque nacional de Iguaçu o plano de manejo é cumprido ou só esse item do transporte que foi descumprido nesses 13 anos pelo que nós sabemos é muita coisa descumprida no plano de manejo 80, 90% do plano de manejo é descumprido porque só esse item tem que ser cumprido agora então por favor vamos tentar responder o plano de manejo é um documento técnico o plano de manejo de um parque nacional seria como um plano diretor para o prefeito de uma cidade ele estabelece o zoneamento como a doutora Giovana já explicou no início da fala dela e o chefe do parque tem que se pautar em cima desse plano de manejo seria o ideal para aquela unidade de conservação foi pensado um regramento um conjunto de regras de ideias postas no papel para ser cumprido então ali por exemplo diz respondendo a pergunta do Cid diz por exemplo que o parque nacional do Iguaçu tem que ter no posto de informação de céu azul onde nós temos uma pequena sede subsede no município de céu azul temos que ter 14 funcionários para tocar o posto eu tenho um funcionário então é lógico que muita coisa que está colocada no plano de manejo o plano de manejo também ele é bastante extenso ele é um plano de manejo com 4 volumes ele tem cerca de mil páginas o plano de manejo muitas das coisas e eu eu considero que hoje cerca de 70% do plano de manejo do parque nacional do Iguaçu ele é cumprido na sua na sua íntegra mas ele é e aqui eu falo como chefe do parque ele é impossível de ser cumprido na sua totalidade cerca de 100% porque ele ele está expressando um ideal para para a instituição como por exemplo o repasse financeiro que pode chegar até 50% do valor arrecadado no parque hoje cerca de 20% é repassado ao próprio parque então a dificuldade de pessoal a dificuldade de recursos financeiros a dificuldade de equipamentos uma série de situações que ela é recomendada no plano de manejo que ela se cumpra mas infelizmente nós não temos os meios para se cumprir o plano de manejo totalmente muito bem senhor Jorge eu gostaria aqui de agradecer aos senhores expositores antes de finalizar eu queria assim dar uma opinião que eu acho que para que a gente possa sair daqui dessa audiência pública que tenha valido a pena essa audiência pública eu acho que a gente poderia formar um grupo de trabalho um representante do Ministério do Turismo um representante do ICMBio o senhor um representante do próprio parque eu nomeio aqui antecipadamente o representante da nossa comissão aqui de esporte turismo já o deputado professor Sérgio e o deputado Assis do Couto também para representar aqui a Câmara dos Deputados e que se chegue a uma conclusão membros também do judiciário para que a gente possa definitivamente chegar a uma conclusão que seja interessante principalmente para esses trabalhadores não perderem seus empregos e seus familiares também agradeço aqui a presença dos expositores com certeza foram bastante esclarecedores aqui suas respostas suas manifestações e para encerrar agradeço a presença dos senhores deputados e deputadas e dos demais presentes que contribuíram para o evento dessa reunião antes de encerrar essa reunião de audiência pública convido a todos para o seminário desafio da aviação civil no Brasil a realizar-se na próxima quarta-feira dia 22 de maio amanhã às 9 horas no auditório Nereu Ramos e a reunião ordinária deliberativa também amanhã às 14 horas no plenário 5 está encerrada essa presença de audiência pública muito obrigado e aí e aí